Boa noite pra você que está aqui assistindo Almas Imortais, que é a nossa campanha de Dungeons & Dragons 5ª edição com um toque de Action RPG, com esse elenco líder maravilhoso que está aqui na frente de vocês, aqui na tela. E a gente está jogando Dungeons & the Mad Mage, mas com umas regras um pouco diferentes. A gente está jogando em um esquema onde o chat pode liberar algumas habilidades a mais para os monstros, né? Como aqueles bons Action RPGs, né? Com um diabolozão ali, um school, onde a gente pode ter monstros que são monstros elites, monstros lendários, enfim, né? Que vão épicos, que podem dar loot, inclusive loot adicional. E a gente tem algumas formas disso acontecer. Então, basicamente é o chat que libera isso. O chat libera isso de três formas. Então, a primeira é batendo a meta de subs, que é 20. Se a gente bater 20 subs hoje na live, pau, libera o primeiro tier, que seria um monstro elite. A meta de doação, que a gente já bateu, já libera mais um nível, né? Que seria um monstro épico. E por fim, se bater a meta de tiers, né? Aí a gente chega, que é mil tiers, a gente chega efetivamente num problema maior, que daí libera um monstro lendário. Esses monstros, eles são os mesmos monstros, só que muito mais fortes. Muito mais fortes, a gente viu nesse nosso primeiro episódio do estrago que um bichinho desse faz. E, consequentemente, cai um loot também sempre mais poderoso. Essa é a vibe. Nós, atualmente, estamos com quatro subs e tem uma doação de 50. O que significa que a gente já tem o primeiro nível liberado e já está em hype train. Ou seja, a coisa pode continuar. No nosso primeiro episódio, o grupo de heróis foi mandado pra essa masmorra, né? a masmorra do mago louco em busca de almas imortais, né? Que são essas almas de diabos e demônios que vieram do inferno e que podem vir a ocupar esses corpos dessas criaturas. Vocês sabem que existe uma alma poderosa aí dentro, que é a alma do próprio mago louco. E você tem que capturar essa alma e colocar dentro do anel que vocês têm. A primeira sala que vocês entraram foi a sala das Styrges, né? Vocês literalmente viraram à direita. O primeiro episódio é isso. O primeiro episódio foi vamos entrar nessa porta que está à direita. E vocês lutaram contra um enxame de Styrges. Inclusive com uma Styrge lendária e uma Styrge elite. Então vocês droparam, de fato, ali dois encantamentos, duas almas imortais. Que é o escudo de resistência à força, uma armadura ao escudo. E é uma armadura lendária, que é a armadura de Efreti. Enquanto você está usando essa armadura, você ganha mais três de AC. Você é imune a dano de fogo e pode entender e falar primordial. E além disso, você pode ficar sobre ou caminhar sobre a rocha derretida como se fosse solo, sólido, né? Então, é isso, né? A gente finaliza com vocês derrotando as Styrges. E Dominic Notter, que é o necromante do grupo, levantando ali um cadáver como um zumbi. Com direitos trabalhistas, né? E assinando um contrato. E a gente parou aí. Pode dar ali. Eu acho que a gente estava pensando em dormir, né? Que a gente tinha viajado 12 horas. Verdade. Chegou, fez um fight intenso. Ninguém aguenta mais nada. Nós fomos salvos porque o Pedro Aca falou que a gente tinha viajado 12 horas e a gente pensou que bom que a gente pode dormir. É verdade. Eu fui adicionar um detalhe narrativo no jogo que, logicamente, se voltou contra mim. É o básico, né? É o básico. Óbvio, né? É óbvio. Mas, realmente, vocês poderiam puxar um long rest se vocês quisessem. Então, você que spawne já o Hype Train na nossa sala. Que já está aqui, nível 3. O saco de dormir virou um lendário. O meu zumbi podia poder virar um lendário também. Você queria dizer isso. Caralho, ia ser muito louco, hein? E aí? Mas a gente ainda vai ter mecânica pro chat e ajudar. Calma, calma, calma. É, se você quiser. É... Vocês querem montar um... Vocês querem montar acampamento mesmo? Ah, sim, sim. Meu Deus do céu, cara. Tem que fazer. Acho que é uma boa. Primeira sala, fazer a base. Beleza. Então tá, como é que vocês vão montar acampamento aí? Ah, fecha a porta. A sala é fechada e não tem outra saída, né? A sala aparentemente é fechada, sim. Querem jogar... Jogar a porta assim? Pum. Fechar? Eu vou... Eu tô sem ver o mapa aqui, hein? Eu também. Peraí. Aqui ele tá lá embaixo. Ah, tá lá embaixo, tá? Eu também acho que tá tudo preto, mas tá muito. Eu consigo puxar vocês, como que é? É, shift, segura, click, era pra puxar, pelo menos. Ah, boa. Shift, click, click, direito. Ah, shift, click, direito. Tá. Não, shift, click, esquerdo, puxa. Ó. Ah, mas enfim, eu joguei vocês. Acho que vocês estão vendo. Seleciona. É só o click, direito, já puxa, né? Puxa. Eu tenho uma... Eu tenho aquela spell da... Da Hutch. Você vai precisar? Será que é possível? Não, cara. Se tiver alguma coisa pra botar um alarme na porta, se pá... Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu posso pedir pro Douglas... Se pedir de... De... De porteiro pra nós ali. Boa. Acho que ele não precisa de ouvir, né? Vai, confia nele? Ele é tipo o cachorro que ganha um negocinho, ele... Pode ir, pode ir. Não, ele é seu meu contrato, ele é seu meu contrato. Ah, né? Mas, Marquinhos, vocês estão no contrato pra fazer o turno noturno também? Sim, com certeza. Ah, tá. Ele ganhou adicional. Ele se desfaz no final do dia, não? É 24 horas. Tá, beleza. Quando o deu 24 horas, eu tenho que renovar o spell slot e o... Renovar o contrato. Renovar o contrato. Tá, vamos considerar só pra gente ter marcado que são 6 horas da tarde. Tá. Tá? Ele foi criado às 18 horas. Beleza. Beleza. Então tá, então vocês vão fechar a porta e puxar pra poder fazer descanso, né? Eu vou pedir pra ele ficar sem... Beleza. Ó, a gente vai usar as seguintes regras de recuperação, tá? A gente... Ah, inclusive, a partir da semana que vem, eu esqueci disso. A partir da semana que vem, vamos usar o playtest novo? De, tipo, D&D? Ah, do 6, né? É, que não vai ser 6, mas são 5.5. Mas a gente fez isso no... Acho fácil, acho fácil. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vocês, pra poder recuperar a vida, vocês têm que gastar hit dice e aí vocês só recuperam metade do nível de vocês quando vocês fazem um long rest. Tá. Gastam hit dice e recuperam metade do nível. É. Não, vocês gastam hit dice e vocês recuperam hit dice. Normal. Mas a quantidade de hit dice que vocês recuperam quando vocês descansam é metade do nível de vocês arredondado pra cima. Ah. Então vocês vão recuperar 3 hit dice, entendeu? Vocês podem gastar até 3 hit dice agora pra recuperar essa vida de, tipo, de vocês e vocês recuperam esses 3, entendeu? Tá. A gente tem 5, né? Vocês têm 5, tá. Eu tô com 1. Eu tô com 1, né? Também tô com 1. É, as duas únicas pessoas que estão com dano, é... Eu tô com 4. É, eu prefiro usar uma cura de spell e recuperar o slot. Também, é. Assim, tu vai recuperar, garantidamente, 2 hit dice, é isso, né, Pedro? 3 hit dice. Metade do nível. 1 tem que não usar também. É. É, eu vou usar umzinho. Acho que 1 já vai te deixar full. Ah, tá. Isso aqui. Ah, então... 1 já vai me deixar full, então. É. Porque mais tu custa... É. É. Uh! Eu vou botar full. Eu fiquei full. Nice. Tá. Pega slots. Slot e recupera tudo, né? Só cheque para tudo. Tá. E... Fechou. Coisa linda. Eu só ganho meu... Essa base alcançada. Essa divindadezinha lá. Mas vocês recuperam também todos os recursos, né? Que vocês gastaram. Também isso é uma parte importante. Beleza. A noite passa. Durante a noite, vocês escutam risadas distantes. Que ecoam como uma risada não necessariamente maligna, mas talvez enlouquecida. Elas parecem ecoar das próprias paredes, como se algo ou alguém estivesse correndo pelas paredes e gritando. Que ecoar das próprias paredes. Hum. Caralho. Um basilico. Não. Desculpa. Enchei a boca de berriamota e não consegui falar. Não posso falar. Tá? Pra Chloe... Eu acho que vou adicionar uma questão que na verdade é uma desvantagem, mas faz bastante sentido com a narrativa. Ela não percebe isso como se fosse uma coisa diferente. Ou seja, ela nem percebe que isso tá acontecendo de fato ali. Porque ela tá muito acostumada a ouvir algumas almas que ficam dando risada e pregando peças. E que são almas faílicas que ela escuta. É só mais uma. É só mais uma. Então na verdade ela acha que o lar nem que tá lá nem é real. Se ninguém falar nada, a pele vai passar despercebida. Tipo, mais uma noite só, sabe? É. Mais um dia de trabalho. É. Apesar das risadas desconfortáveis ou inexistentes para alguns, vocês acordam em um novo dia. Inexistentes. É existente. Só apenas normal. Justo. É isso. Beleza. Vocês acordam então em um novo dia. Podem ficar full, né? Podem fazer um long rest mesmo. E é isso. O que vocês fazem? Já vou agradecer o Douglas. Douglas, tudo certo com você? Como é que foi o turno? Ah, eu já. Eu sei como é que é. Também escutei risada. Sindicato! Zumbi vai ter a greve. Aconteceu já, não. Uma vez foi o precedente que abriu as leis trabalhistas para os não vivos. O caso do zumbi Jefferson que retornou. Ele era um advogado em vida, aí ele virou consciente e abriu um processo contra a Waterdeep para as leis trabalhistas dos não vivos. É isso. É isso. Agora todo mundo tem que assinar o contrato ali. É isso aí. A modernidade vem para todos, né? Tá. Então, acho que o nosso primeiro dia foi bem educativo. Acho que agora a gente tem que aprender o que é isso. Os amigos do Bingo são tanto quanto mortais. Acho que a gente tem que ir bem na manhã agora, né? Na verdade, na casa do André... Não dá para ir mais na manhã do que o que a gente já fez, né? A gente abriu uma porta. Mas a gente sabe agora... E tentou ser furtivo ainda para entrar. Exatamente. Não, mas os combates, né? Agora a gente sabe que os combates têm tendência de todos os mortais, né? Mesmo que um combate pareça simples. É, tem que estar preparado para fugir. É. Ou escolher bem as lintas, né? Como que eu escolhi? É, eu já não sei. É, gente. Não é como se a gente tivesse... Tivesse não escolhido. É, fome? Como é que são as comidas? Vamos... Arrar essas coisas que a gente paga para comer? Ou só vai gastando algum recurso? Não, pode gastar quando for... Tipo, sempre que vocês dormirem, vocês gastam recurso. Então, gasta uma ração cada um. Mas então, aguarda aí um segundinho. Opa! Que eu vou fazer umas frutinhas para todo mundo. Uh, nice. Uh... Nice demais. E acordou? E acordou? A cena é que ela está fazendo coisas meio para si, assim. Ela está com as frutinhas dando... Ah, ela acordou? Mas eu vou lá. Tu vai lá? Sim. Eu não ia falar da galera. O pezinho acordou? Acordou, acordou. É, deu para escutar o cheirinho. Hospital de cheirinho. O que foi? Foi. Ok. Pode seguir, Ju. Daí depois a gente repassa a cara. Beleza. É, então a Brisa está fazendo... A Spell é aquela Goodberry, tá? Ela está fazendo umas frutinhas e está meio assim na dela, assim. Fazendo as frutinhas e meio que brincando com as frutinhas, como se fosse meio malabarismo, assim. E aí meio que ela percebe que a galera está observando ela no mundinho dela. E aí ela oferece assim, você quer uma? Você quer uma? E aí cada um vai ter uma frutinha que deixa a pessoa alimentada por um dia. E ela dá um hit point também, se for preciso, mas enfim. Mas pelo menos a pessoa está alimentada por um dia. HP, tipo, é a área? Cara, aqui só diz que restaura um hit point. Ah, então, volta um. Mas tu fica 24 horas alimentado. Isso aí é bom demais. Então, cada um costou frutinha. Então fechou, então na verdade... Aumenta o volume, vê se eu não... Então ninguém gastou... Ninguém gastou... Gastou ração, então, é isso? Isso. Trouxe. Fechou, então tá. É, a gente comeu frutinhas naturais, hidratadas, E na honração de hidratadas secas. Isso. Ótimo. Tinho pra vocês. Frutinhas. Saudades. Eu vou falar então pro... Pra... A Cloé, tipo... Passa... Passa as honras. Oi? Eu aponto o corredor, assim, por onde a gente tem que ir, né? Passa as honras, sabe? Sabe, suas... Seus amigos possam nos guiar agora. Com segurança pelos corredores. Pedir um scoutzinho, assim, pra Cloé, né? Desligar a armadilha, ou algo assim. Eu vou. E vou rolar um... Vou rolar aqui um... Parece que a chama. Pode ser, tu vai entrar... Pode ser, pode dar, hein? Rola um PC pra fazer. 13. Apareceu pra ti? Nã. Mas consegue ver aqui, ó. Tá, é. Fechou. Beleza. Deu 13. Fechou. Posso ir furtivamente também? Pode furtivamente também, pode. Se eu abrir... Vamos ver, depois eu vou ver onde é. Onde são os dados, né? Furtivo deu 28. 28, tá. Uh, caralho. Ah, é, porque ele tem que abrir o... Ambos no mesmo navegador. Ah, mas é que o teu não tava logado no meu. Esse aqui, né? Pode ser, não. Tá deslogado. Mas enfim, porque acaba lá. Vou ter que botar tua senha aqui. Tudo bem. Abre o... Ah, tudo bem. É... Nossa, tá rolando. Tá rolando. Tá aparecendo a rolagem dela lá no... Tá rolando no Day The Beyond. É. Só que como é que o Marquinhos tá vendo? Essa é a dúvida. Porque acho que a gente tá no mesmo jogo. Ah, lá no Beyond, pode ser. Tem que rolar, tem que rolar com o dadinho do Beyond 20. Sim. É, mas aí depois, depois a gente mexe aqui. É, mas ok. Sil, a Cloé tá vendo... Depois a gente faz, então. Ah, tá. Pode puxar. A Cloé tá vendo um longo corredor, tá? Mais pra frente. Não, não, pera. Não, não, pera. Ixi. Ixi. Corredor. Ficatilha. É... Você segurou um corredor? Não, não. Tu consegue ver um final, não, um começo, assim, de uma porta de pedra por aqui. Peraí, peraí pra cima. É, mas nenhum sinal de criatura ou qualquer coisa parecida. Hum. Tem mais uma porta de pedra. É, pera um pouquinho. Eu consigo ver se ela tá bicada também que nem a outra. Obviamente não tá tá de pedra. Teria que se aproximar mais, daí a gente tá tentando ver ela. É, é... Eu não faço ideia que tem dentro, mas eu já vou procurar por bicadas. Ok. Né? Justo. Eu vou indo, devagarinho. Pode ir, pode avançar, então. Hum, achei a porta. Aqui, aqui é a porta. Ok, a porta não tem nenhum sinal de bicadas ou nada do gênero. Seria demais se tivesse. É... Tá, eu vou rolar uma investigação. É, é... Pra ver se eu percebo alguma armadilha, alguma coisa assim. Pode dar. Investigação. Eu vou rolar uma. Eu vou te ajudar, eu te ajudo. Beleza. Pode rolar de novo. Ó, de novo? Uhum. É aquele diablinho Player's 8, né cara? Deu 16. 8 e 16 é isso. Cara, nenhum barulho, nenhum vento, nem nada parecido. Nada? Nada. Abre um rovinte naquele usuário do Chrome. Eu acho que eu loguei com a tua conta naquele usuário do Chrome. Mas é isso. Você não vê nada. Aí. Não, não é. Tá, deixa assim por enquanto. Por que a gente põe? E põe uma pauzinha pra alguma coisa, gente. É, vou ditando enquanto tu vai ver também. Tá, essa aqui é a única coisa do corredor. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Ele chega no final aqui e não tem nada. É, a gente tá, assim, literalmente não vê que sai saída, né? É aqui ou a gente volta. Eu acho que a gente não vai voltar porque a gente acabou de chegar. Então, é isso aí. É isso aí. A gente não escutou nada, é isso mesmo? Nada. Eu posso usar um detectivo, assim, mas não sei se vale a pena também. A gente vai ter que ir de qualquer jeito. Ele dura um tempo? É, eu acho que a gente vai ter de qualquer jeito, né? É, dura até 10 minutos. Concentração até 10 minutos. Não sabe. Desenvolviração, desenvolviração celestial. Se tiver algum evil, se tiver algum evil, a gente vai voltar? É, pois é, aí que tá. Não vai mudar a nossa rota. É, acho que não vai mudar a nossa rota, eu acho. Vale detectar as almas do Bingo lá. Vindo do inferno. Tá, beleza. O que vocês acham de tentar abrir essa porta? Acho que a gente não tem muito o que fazer. Vocês podem ficar postos aí, já. Vamos lá. Eu não acho nenhuma. Então, eu espero que não tenha. Então, eu dou um passinho pra trás, então. É, eu confio em você, Claire. Tô olhando pras paredes e tô viajando. Eu vou ficar ali mesmo. Tô vendo que vocês confiam? É... Bom... Eu dou uma clássica olhada, tipo... Aqui, como é que ele faz? Na parede de trás, sabe? Aquelas coisas, tipo, abre a porta e dá uma flecha nas costas. Ah, a parede, beleza. Não, ok. Você passa um tempinho ali, observando, não tem nada. Mas, assim, eu vou abrir com um arquinho na mão, mas eu vou fazer aquela... E vai pra trás, assim, sabe? Eu fico aqui na ponta, né? Tá, é um, é dois... Ah, não, peraí, 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 é... Opa, é um, é dois... É um... Ah, eu tô nervoso, cagalho. Ela abriu, assim. Beleza, a porta se abre. Vocês conseguem ver um corredor? Tem uma outra porta do outro lado. Tem um all-star. E, aparentemente, tem uma estátua ali embaixo. Ok. Vou voltar. Vou mostrarzinho. Hum. Ok, ok. Estátuas, estátuas, estátuas são legais. Nem sempre eu vou... Vou dar uma espalhadinha. Ah, agora faz sentido eu talvez usar o negócio. Eu consigo ver a direção, tipo, esse... Acho que é uma distância, né? Tipo, uma aula. É, entre os dois. É, eu acho que vou usar, então, cara. Gastar um... Gastar um... Para o slot, dura... Falta que... Não, pode ser, pode ser. Usar pau. Ah, tu meteu um detectivo, é isso? Isso. 30 feet em volta de mim. Aberração celestial, elemental... Se finge ou é um dead. E se o local foi consagrado ou insegrado. 30 feet, é isso? Isso. Tá, eu vou botar uma aura em volta de ti, só para eu me guiar, pode ser? Aham. Tá, vai ter uma área de 30 feet circular. Vou botar um verdinho, assim. Ó, dá para a gente saber. Tu tá vendo a hora, não, né? Não. Beleza, mas eu tô. Então, tudo bem. Então, fechou. Deixa eu só ter noção do... Para eu pegar uma reguinha aqui. 30 feet, tá. Poderia ativar um... Tic Magic também, talvez. Então, eu vou... Eu já tô sentindo alguma coisa? Não. Tá. Quer dizer, mentira, tá? Eu vou na frente. Tô. Eu já vi do Marquinhos. Doubles, estamos doubles normais. Ele é só... Tem aquelas proletariadas, ele lembra? Não, cara, a gente boa. E aí? Vou julgar os trabalhadores. Vou na frente, então, pode ser? Porque eu vou dando os alerta da posição da galera. Vem do passo a passo aqui. Ah, a galera avançando lentamente para dentro da masmorra do Mago Louco. Estão muito cagados. Eu faço a jogadinha aqui, ó. Opa, opa. É que eu acho que não é tu que tá com a tocha. Tem alguém que tá com a tocha. Quem que tá com a tocha? Era eu. Eu tinha iluminado o meu bracelete. Ah, era tu? É uma cantrip. Ah, mas eu ativo de novo. Vocês não têm... Quer dizer, eu posso ativar de novo? É concentração ou fica lá? Porque se for concentração, eu não posso. O que que tu... Concentração uma hora. Ah, uma hora. Tem que fazer de novo, né? Sim, é. Mas é... Mas ok, exato. Tá. É, qual é a da estátua ali? Calma, antes de falar da estátua. Peraí, tu que tá com a tocha? Ah. Ah, tá. Tem alguém com a tocha mesmo? Não, tem alguém com a tocha mesmo. Eu tô com o Luiz. Só o Zelo. Ah tá, então peraí. Então peraí. Pronto. Adicionei Luiz ao Zelo. Tá. Antes disso, antes disso, a Clara tava discutindo com a Samanta. Tipo, eu não vou contar isso pra eles. É muito óbvio. Tá todo mundo vendo a estátua a Samanta. Tu tá contando uma novidade. Não é nenhum gênio. Eu escuto tu falar a estátua? Aham. Eu tô falando meio alto? Aham, eu tô devendo a Samanta. Eu vou dizer que estátua. Estátua. Eu tava meio que olhando pra trás, assim, tipo... Como se eu tivesse ainda ouvindo um eco de uma risada bizarra passando pelas paredes, assim. É que ela tá em outro mundo, sabe? Ela tá meio que lembrando, assim, das estátua. Ela tá tentando ver de onde que tá vindo, de onde poderia vir. Aí tu fala a estátua e ela diz que estátua. Ela leva um susto, assim. É, então, desculpa, Samanta, acho que na verdade eu tinha razão. Nem todo mundo tá vendo a estátua. A estátua tá falando... A estátua? A estátua. A Samanta tá falando a estátua, então eu queria que eu contasse a vocês. Tem uma estátua ali, ó. Ela aponta com a avisa ali, ó. Bem aqui, ó. Aqui embaixo. Aí eu vou dar uma andadinha. Beleza. Bom, agora vocês conseguem ver uma estátua grande de aqui embaixo e outras duas aqui pra cima. E tem uma porta na frente de vocês. Essa estátua que tá abaixo de vocês, ela é uma estátua bem bonita, assim, né? É uma criatura humanoide. Pela orelha vocês identificam que é provavelmente um elfo. Ela é relativamente grande. Ela tem mais ou menos uns 3 metros e 30 de altura, assim. E tá usando um elmo, né? Ou vestindo ou segurando o elmo. Essa que vocês estão vendo, ela tá, tipo, segurando o elmo, assim. E tem uma lança. Ela tá segurando uma lança. Essa que tá embaixo de vocês, a lança, é uma lança de ouro. Aqui, então, tem uma estátua com o elmo no braço, assim? É... Segurando na cabeça. Segurando na cabeça. Mas o elmo de verdade é um elmo estátua? Não, é um elmo de estátua. E a lança é de ouro. E a lança é de ouro. Beleza. E aí tem um pouco de pedra, assim. Tipo, pedregulho embaixo dela, assim. Tamanha a lança. É uma lança grande. Olhando assim, quantos quadradinhos a gente sabe que ela pode dançar? Se eu fizer o cálculo, assim, se eu fizer o... Se eu fizer, né? A tangente, né? É, mais de um quadrado. Não precisaria estar adjacente. É, eu a fiz. Essa lança, ela é meio... Meio, meio... É bom a gente não ficar muito próximo até a gente saber. Porque, né? Não sei. Eu sempre fico desconfiada nesses momentos. Essas pedra embaixo, parece algo como, tipo, ela se moveu e foi deixando parte dela no chão? Faz um teste de investigação. Tava pensando bem isso também. Eu vou fazer também o que eu tava pensando em fazer. O que eu ia fazer? Dá pra gente se ajudar, mas a gente faz. Dá. E aí quem tem mais fica com vantagem daí. É, eu não tenho. Eu tenho aqui. Então faz com vantagem. Porro, obrigado. Tipo. 13? Posso falar outra? Pode ser, tem vantagem. Ela se moveu. Oh, 24. Caraca, ok. 24 mesmo, 24 é alto. É... Pô, foi uma boa conclusão, assim. Aparentemente, sim. A estátua se move e a base dela quebra quando ela se move, assim. Quebrou quando ela se moveu. Uhum, uhum, uhum. Tá. Procurar algum mecanismo que talvez desperte essa... E sair da frente dela. É, deu um passinho pro lado, é. Mas eu vou dizer, eu consigo ver uma estátua lá em cima. E aqui também, né? Tem mais duas, é isso? Sim. O que eu consigo ver delas aqui? Parece estátuas élficas também. E tem raço? Não é de ouro. Tá. E tem raço por esse corredor? Não. Tá. Que rinha de estátuas que essa? Não vamos fazer rinha de estátua? Pode subir, vai. Pode ir livremente. Vou dar uma mandadinha pra cima, tá? Eu vou falar, eu acho, possivelmente... Subir das estátuas. Que talvez o gatilho pra ativar elas tá nesse corredor. É, pois é. No corredor? É, eu olharia antes de subir. Quem sabe a Chloe dá uma checada, né, Chloe? É boa. Vamos dar uma olhadinha. Será que eu vou fazer? Posso rolar alguma coisa nesse corredor? Pode. Investigação. Olha, investigaçãozinha, né? Vamos ver se vai chamar de... Eu ia falar... Bom, mas ela tá no meio do corredor, eu não vou mexer. Se ela foi até ali, é seguro. Então eu vou lançar um pouquinho ali. A Ju investigou, quatro. Nada. Se vocês quiserem sair bem do meio do caminho, posso dar uma flechada nela ali longe pra gente ver se acontece alguma coisa. Ah, vai mexer com ela, pô. Tá na dela. O que eu ia fazer é usar uma King Trip minha que cria um efeitinho pra ver se alguma estátua se mexe. Não sei se vale a pena, porque a outra já não se mexeu quando a gente chegou perto, né? É, deve ser alguma coisa mecânica, talvez pisa em cima de alguma coisa ou ativa. Os testes que a gente fez, você quer que a gente refaça pra esse corredor ou... Sim, se vocês vão investigar o corredor, tem que refazer. Vou, vou. Eu acho que assim, se alguém for investigar, vai sozinho. Porque vai que... É pego todo mundo de surpresa numa vez só, a gente já teve uma experiência parecida. É verdade. É, eu tô olhando já, sim. A minha hora não detectou nada ainda até aqui. Nada. Tá. Eu vou vim um pouquinho pro lado aqui, ó. Quanto tempo a tua investigação falou? Onde é assim? Nada. Vocês estão avançando agora, vocês conseguem ver uma segunda porta aqui em cima, né? Aham. É, e vocês estão vendo essas outras duas status. Elas são status iguais, assim. Dá pra ver direitinho, né? São iguais. São iguais, só não tem a lança de ouro. Elas não tem lança nenhuma, não é? Elas tem. Tem lança e uma tá segurando o capacete e a outra tá... Tipo, lá de baixo tem a lança de ouro e tá segurando o capacete com a mão. Uma delas tá sem o capacete na cabeça, tá com ele já no braço e a outra tá com o braço pra baixo. Sem tocar no capacete. Mas com lança de pedra? Com lança de pedra. Essas duas tem lança de pedra, a lá de baixo tem a lança de ouro. E elas tem as pedrinhas embaixo também como tinha de baixo? Não, só a de baixo. Talvez tentar pegar as lanças... A lança seja... Provavelmente, né? Eu imagino que muita gente tente pegar, mas parece ser uma lança de ouro. Pelo jeito, ninguém conseguiu. É. Tem duas portas, né? Tem duas portas, né? Vocês querem deixar ela com a lança ou vocês querem mexer na lança dela? Eu não acho que... Eu quero só me movimentar um pouquinho mais pra frente aqui. Pra ver se eu detecto alguma coisa com a aura, sabe? Vou meio que sondar. Porque se eu precisar trocar a magia de concentração, pelo menos eu sei que essa região aparentemente tá safe. A não ser que a estátua vive e vive e aí é que ela é detectada. Tá, daqui eu não passo. Não. Deu dizer, sei. Cuidando daí da guarda ali. Você que tá aí embaixo, você começa a ouvir, vindo dessa porta daqui, os barulhos de... Parecem ser latidos esganiçados. Assim... Eu venho de volta e falo, né? Tipo, tem um latido meio... Latido. Ruim. É, é. Na porta de cá. Nessa porta de cá. Eu vou voltar aqui. Eu vou fazer um investigar na porta, tá? Caramba. Como eu vou fazer nessa aqui? Eu atropelei Marquinhos. Investigation de... Dezenove. Dezenove. Beleza. Não parece ter armadilha na porta. A porta parece estar trancada pelo outro lado. Ok. Eu consigo... Eu consigo... Explica como? Os latidos que ela ouviu. Eu consigo, sei lá, quem sabe ver com a linguagem, quem falando. É, history. Ou quais línguas vocês falam? Eu falo como, deep speech, infernal e under common. Élfico, faerico e gigante. Eu falo como... Pode falar. Pode falar. É, eu falo comum, primordial e druídico. Eu falo comum, élfico... Esse aqui é... Feiloso, que é... E... Chiefs Kent. Chiefs Kent. Ok. É, não é nem decidimos o que vocês falam, mas quem for treinado em história, pode fazer um teste de história. Faz um teste de história. Eu posso falar nature, alguma coisa assim? Hum, não. Não, pra esse não. Fiz trecho. Hum, não é. Ah, você... É, tem que ser treinado. Eu sou treinado. Não pode dar. Eu vou dar. Senhor Dominic, você sabe... Não. Unzinho. Eu não sou. Senhor Dominic, você sabe que existem alguns... É... Algumas... Algumas... Criaturas, né? E... Utilizam de uma linguagem... Que aparentemente... Ela é mais... Rústica, pra poder se comunicar. Mas é extremamente complexa. É uma linguagem que muitos estudiosos, inclusive, dizem que é uma das linguagens mais avançadas que tem. Que é Goblin. Pra aqueles que estão do lado de fora... Goblin parece um monte de latido e barulhos esquisitos. Aham. Então... É outro... E meu, é outro... É aqui, na real. A alga não detectou nada ainda. Nada. Porque assim, tem que lembrar que a tua aura é... A aberração celestial, ela deve entrar um feio e fim de onda aí. É, tchau. Tá. Tem que ser uns negócios punk. Tá. Eu sei que Goblins são inteligentes. Sim. Mas eles são normalmente meio... Eligente, inteligente. Eligente, inteligente. Ou sei lá, não sei. É... Eles são normalmente mais agressivos, né? É. É. Goblins em masmorras, você pode dizer que geralmente eles estão servindo alguma criatura. É, eu ia mencionar isso agora. É impossível que eles trabalhem pro mago, por exemplo. Rackenetia. 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 É o BCU, não é? Eu falo, ó. São... São Goblins. Falo baixinho, né? São Goblins. São Goblins que estão muito grato. Hum. Goblins são inteligentes. São criaturas inteligentes, mas... Eles... É bem possível que eles trabalhem pro mago ou usem esse local como o Covil. De qualquer forma, acho que eles não vão ficar muito felizes em ver a gente. Pode ser que não. Eles devem estar trabalhando pro maluco que ganhou o Hype Train ali. Eles já tem o nome já, o Goblin Leader. É, é o Anonymous. Por enquanto ele é o Anonymous. Por enquanto ele é o Anonymous. Tem aquela máscara do... Sim. Sim, sim. Sim, aham. Por enquanto é o Anonymous que doou 50 anos, né, cara? Por enquanto é isso que a gente tem. Tá. E aí vocês querem ver lá em cima primeiro? Ou vocês querem já? Uma olhadinha em cima já. Tá novo só. Até porque eu pensei... Porta que a gente não entrar, eu pensei a gente trancar pro lado de cá também, porque... Vai que, né? Né. Atraso um pouco. É, é... Descensa essa... Essa estátua. É, é... Cara, quando eu chego aqui eu passo correndo pra cá, assim. Aham. Tá. Beleza. É, vai fazer a investigação? Vou. Dá-lhe. Deixa eu ver aqui. Eu não tô dando lugar na outra. Na outra? Putz. 25. Oh, uau. Caralho. É... Aparentemente nada, tá? Você escuta daí, agora que você tá bem próximo, é para eu poder dar uma analisada, você consegue escutar os latidos também. Mas eles estão mais afastados, assim. É, é... Como é que é o nome do teu personagem, Marquinhos mesmo? Domenico. Domenico. Fiz o que eu deixo com o idioma, né? O seu nome, ali, assim, eu não entendo direito, né? Mas pelo que parece, assim, parece a mesma coisa. Só que é mais longe. É, é. Essa coisa feia que eles falam aí, mas é mais longe. A gente vai ter que lidar com eles, então. Eu consigo ativar alguma magia que vai permitir entendê-los. Ok, enquanto isso, eu posso tentar arrancar essa porta aqui. Pode ser, eu vou tentar... Desculpa, Marquinhos. Pode falar. Não, eu só ia falar que eu chego um pouquinho mais perto, a gente vai ficar um tempinho para a galera se preparar alguma coisa, né? Nesse tempinho, eu vou só cutucar o... Bem sem noção, assim. O Dominic tá fazendo alguma coisa, eu tô ali do lado cutucando, assim, tipo... Ei, você percebeu que nessa parede aqui tem um desenho? Aí ela tá, tipo, com o dedinho, assim. O Dominic, ele tá com o livro nas costas do Douglas, assim, ele pediu pro Douglas baixar e botou o livro. Ele tá fazendo um ritual, assim, ele tá cutucando ele, assim... Tem um desenho mesmo? Ah, sei lá. Pode ser que eu tenha enxergado coisas. Ok. Tipo, uma ganhura na parede, assim, porque eu fiquei muito tempo ali só, tipo, observando, sabe? É, o Dominic, você tava só acordando, assim, tentando se concentrar no ritual. Aí eu fico... Viajando. E que desenho? Aqui, ó. Aí eu fico passando o dedinho, assim, na parede. Eu quero tentar enxergar o mesmo desenho. Bom, eu vou tentar investigar o mecanismo da estátua ali, eu vou ver se eu escuto alguma coisa. Tá, deixa eu sair da frente aqui. É, eu também tento enxergar a porta, né, que eu já falo. Tem aquela coisa de garantir um 20 lá, não tem gente ficar fazendo um negócio por um tempo? Tem, né? É, acho que uma hora, né? Ah, é uma hora. Ah, viu. Eu vou tentar arrancar. Vou tentar abrir? Já aporta? Já aporta? Não, ela vai trancar. Vai trancar, né? A gente vai na de cima, pra trancar debaixo. Ah, a gente vai na de cima. Mas a de baixo é trancada já, né? Não, por dentro. Eu quero travar ela pra eles, pra conseguir abrir pra cá. Porque por causa da merda de cima, a gente não junta todo mundo ao mesmo tempo. A gente vai na de cima, então. O que eu posso rolar aqui? Deixa eu ver... Pode rolar um Chiefs, um Chiefs, um Chiefs Luz. É, mas... Ah, ué. Ah, pode rolar com o Chiefs Luz, eu ganho um boninho, né? Então rola o Stalf. Não vai conseguir o T-Rex, um Chiefs Luz. Ele dobra a tua coisa. Deu quanto? Treze. Ok, beleza. Tá, e se trancando lá. Ah, Dominique, você vai fazer o ritual, é isso? Isso, é. Comprei em línguas. Beleza, fechou. Ela tá subindo lá, trancando, e de vez em quando ela veio com a Samanta. Não, Samanta, vai ser pra cá sim. O Rodol, que é investigação? Tu quer fazer o quê? Desculpa, Raimundo. Eu quero tentar entender o mecanismo ali da estátua. Pode fazer minha investigação. Precisa ser treinado? Não. 20 natural. Caralho. No momento, inclusive, que o Hephaestus deu 5 Giftsubs e bateu uma meta. O que significa que o próximo monstro de vocês já é uma criatura, como é que é? Elite, é uma criatura épica. Bateu dois, né? Se bater a meta de Cheers, aí, bom, aí a gente chega no lendário. Abre a porta de uma vez antes que bata o lendário de novo. Ele pode upar no meio do combate. Ele pode upar no meio do combate. Pois é. É, cara, cara. É, Chloe está estracando a porta, Raimundo. Está analisando mais de perto, tá? Um 20 natural é o suficiente para perceber que... A estátua mexe o nariz, quando tu começa a analisar ela. E aí, você começa a perceber que na barriga dela, tem dentes. Olha... É um mímico? A barriga sorri e esconde o sorriso de volta. É um mímico. Que não percebeu que você sabe que é um mímico. Eu entendo de mímico, tipo, eu sei se eles escutam ou se eles... Faz um teste de... Pode ser arcana, vai. Arcana. Caralho. Está rolando tudo agora. Está rolando fino, né, cara? Eu tenho aqui a cor do dado, velho. Eu quero ter mais um. Botei o vermelho. Mímicos são predadores, tá? Eles são criaturas que acabam... São predatórias mesmo. Elas são oportunistas, né? E elas não são necessariamente... Elas são inteligentes, assim. Elas não são necessariamente, tipo, sabe? Tipo, nossa, são inteligentíssimas, assim. É que eu vou falar para eles. Eu quero saber se ele vai entender que... Tipo, eu estou entregando o jogo do mímico, sabe? E aí? Tu quer tentar passar para eles, assim, é isso? É, eu ia falar para eles. Eu falo baixinho, então. Eu vim o... Não, na real eu chamo. Eu chamo aqui. Ah, vem, pessoal. Vem cá, vem cá. Eu chamo para cá. Só para gargantinho. Ok. Vou ali do ladinho dele. Compartou o ritual? Compartou? Ok. Tá, e aí... O ritual é exatamente o quê? Eu falo... Aí, galera. Aquilo ali é um mímico. Provavelmente é tipo... Aquela coisa. Foi tentar eu pegar a lança. A cobiça. Leva a alma à falência. Não importa o valor do que você deseja. O sermão de padre ali. Ele come você. Ele tem a boca... Toda cheia de dente. O negócio estava vivo. Ele estava me vendo, mas ele não viu que eu vi ele. Tá, isso é um problema. Eu não gostaria de ter um mímico na sala de trás. Enquanto a gente avança. Vamos dar alguma coisa para ele em troca? Eles só ativam... Vamos dar alguma coisa? É. Ele só ativa se a gente mexe com eles ou eles têm tipo... Não, eles são uma criatura. Eles têm um comportamento. Tá. Eles falam alguma língua, sei. Não. Eles não falam. Eles não falam. Dá para encantar eles? Encantar tipo o quê? Charm person não aplica? Não, eles não são person. São os hominóides. Ah, mas parece. Eu tenho um charme para criaturas. Mas... Pelo menos se ele passar, ele vira o senhor. Se ele passar no teste. Não são animais também, né? Não. A gente não tem muito o que dar para eles também, né? Então eu estou inútil. E se a gente começar dando um cacete de uma vez, assim? A gente pode abrir. A gente abre e todo mundo vira no... É uma opção. A porta está trancada? A gente está... Está de baixo só, né? Está trancada em cima. É, os goblins vão escutar, de fato. Será que eles vão vir? Vamos ver. Cara, cara. Mas assim, se eles vier, a gente vai estar na posição. A gente vai ter lidado com o Mim. A gente vai estar no corredor. Ah, vai que eles também não sabiam, né? Pode dizer que a gente salvou eles da... Da armadilha. Acho que eles moram aqui. Eles têm que conhecer esse Mim. É, eu quero ver se não tem nada solto na sala, enquanto a gente está conversando. Nada solto na sala que dê para dar, assim, para ele. Solto? Tem pedra. Não. E aí, as outras estátuas, dá para essa caça? São Mim também? Agora que eu já peguei ali a... Ah, eu tô olhando. Fico um tempo analisando. Não parece. Não parece mesmo. Tá. Safadinho, escondidinho. Pois é, não tem nada aqui, assim, que seria uma boa armadilha. Eu posso dar um comando. De trocar, de soltar a arma, só que... Mas ele vai morder. É, eu acho que ele vai comer, né? Ô, 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 eles comem? Eles comem bicho? É, eles comem... Eles comem. Eu acho que o que aparecer... A gente tinha um monte de bicho que a gente morreu numa tona da sala. Eu posso correr lá rapidinho, trazer alguns para cá e a gente dá para ele de presente. Ele está sacial. Faz uma oferente. Tem algo assim, tipo, ele sacia a fome e fica passivo com isso. É, só que ele é tipo... Ah, que nem quando a gente pega os bichos na floresta aqui. A gente começa a alimentar, alimentar os pouquinho, alimentar os pouquinho e começa a ficar simpático com a gente, né? A gente tem uma relação simpática. Ele é um monstro, ele é um monstro, mas ele se comporta similar a um animal, assim, tipo... Ah. Ok. Posso fazer? Quer lá pegar o corpo dessa? Cara, eu vou pegar várias, no máximo que eu puder pegar. A gente pode deixar umas ações engatilhadas, se ele vir gostil, a gente muda o plano. Isso. Taca-lhe o pau. Tá. Então tá. Eu vou pedir para o Douglas ajudar o Clonet também. Pode ser alguma coisa. Eu vou correndo saltitando, nem coelhinho mesmo. Mais divertido, pelo menos. Ah, eu vou correndo sem coelhinho mesmo. Eu vou acastar o chilelado. Beleza, chilelado. Preciso assimilar e falar ou não, não. Não precisa, não precisa. É isso, né? O Douglas também foi lá e trouxe. Cara, eu peguei o máximo que eu conseguia pegar. Assim, ó. Eu enchi as mãos, carreguei por tudo. Peguei, sabe? Botei as papas pelo meio dos dedos, assim, para carregar com meio copo. Tipo... E bota e larga o chilel na frente, é isso? Larga o chilel na frente, né? Eu vou chicar e vou chicar e falar. Tó, pra você. E vou largar aqui, assim, ó. Beleza. Eu vou preparar uma ação. Se ele atacar, eu vou atacar. É, eu quero preparar também. Tá, beleza. Eu vou picar com a paquinha na mão de qualquer jeito, assim, desfafadamente também. Eu tô com o meu cajadão ali, que agora é mágico. O que que vai falar? Tu vai falar com ele e... Zé? Eu vou... É, pode ser. Eu... Uma ofrenda. Fala que é uma ofrenda. Só... Ele não fala a língua, né? Eu vou fazer que nem o bicho, assim. Eu vou jogar a comida. E vou... Ok, beleza. Eu vou... Empurro pra ele, assim. Eu tô fazendo assim, atrás dele. Eu tô fazendo... A estátua começa lentamente a se mexer. Ela começa a abaixar as mãos em direção ao chão, assim, bota a lança de ouro nas costas. E você vem a boca abrindo, assim, revelando uns dentes, né, assustadores. O mímico estica uma língua azulada pra frente, cata a comida e começa a puxar pra dentro devagar, assim. Os muitos olhos que ele tem, né? Ele tem vários olhosinhos espalhados pelo corpo, assim. Os muitos olhos olhando pra gente pra vocês, encarando. É um olhar meio morto, amarelado, assim. E ele vai esticando a língua e pegando, gente. Eu não larguei todos, tá? Eu larguei alguns. Eu vou jogar mais alguns, assim. Quando ele vai comendo, eu vou jogando mais alguns, assim. Beleza, ele vai comendo. Boa. Eu vou tirar... Eu vou puxar o Douglas pra trás pra ele não confundir o Douglas com o Steve. Eu vou jogar mais pra lá, assim. Cara, ele vai ficar se alimentando, assim. Cara, eu vou jogar um pro lado e fora. Mais pro corredor, assim, vai ver se ele vai, sabe? Boa, senhora. Começar a jogar mais pra lá, assim. Ah, pra lá? Ele dá um passo pra frente. Vou jogar, vou jogar pra lá, assim. Ele dá um passo pro lado. Ai, Jesus. Vou jogar... Ai, eu vou fazer assim, é. Vai vir pra cima dele. Vou jogar lá pra fora. E vai em direção à comida. Ele tá com medo lá fora. Eu fecho a porta. Beleza. Eu venho atrás e tranco. Beleza, ok. Quer que eu faço o teste pra trancar? Eu quero, né? Beleza. Ludo. Tchau. Caralho. É isso. Te vistou, ó. É, eu botei com vantagem por causa da, 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 da ferramenta. Vinte e oito. Nossa, vinte e oito. Tá bem trancado. Cês só escutam umas batidas na porta. Tum, 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 tum. Ih, agora que eu parei a repensar. E se a gente precisar fugir? Quem é? Bincadeira. Mara que não precisa sair correndo, né? Agora, onde a gente acha outra saída, vai sair. Tá, e ficou alguma coisa aqui na base da estátua? Não, nada. Ele era a estátua inteira. É. Ele era a estátua inteira. Caralho. Olha, assim, eu vou assumir que esse mímico provavelmente não se dá muito mímico com os goblins. Eu acho. Por que a gente não jogou indo lá pra dentro? Eu pensei nisso, mas a gente teria que abrir a porta. É, eu jogo outro, né? Calma, se a gente abrir a porta dos goblins, isso aí. Daí, tipo, a gente abre a outra do mímico e faz o corredor. A gente pode, um fica na porta, tipo, bate na porta, o outro fica na porta do mímico e abre a porta e sai correndo os dois, sabe? Aí vão achar que o mímico bateu na porta e tá aí nisso. Ou a gente usa o mímico mesmo, pô, a gente deu comida pra ele. Vai lá, mamaco! Aí aponta pros goblins, vê se o mímico ataca isso. Mas a gente fechou o parque na casa dele também, não sei se ele vai. É, eu acho que ele tá meio perto. Bom, vamos seguir, então. A gente pensa... Ah, cara, eu chuto a breça. Tu tá entendendo agora o que os goblins estão falando, tá? Ah, é verdade, eu tô entendendo. Eu tô entendendo, é verdade. Eu vou chegar mais perto, dá-se cuidado. Vai lá, vou focar. Quer um copinho pra botar na porta? Não, não tô com a bela. Você começa a ouvir os goblins reclamando de seus mestres. Eles passam tempo reclamando de seus mestres, seus mestres, seus mestres. E demora um pouco pra poder me entender quem são esses mestres, o que eles são, o que eles fazem. Mas aparentemente são quatro nomes, tá? É, Bok, Nokin, Jung e Krung. Tá, eu enlouso no meu livro. Tudo assim. Bok, King, Jung e Krung. Isso, eles ficam reclamando dos mestres. É, eles são muito duros, de que, tipo, a forja já acabou faz tempo e que os goblins, né, eles estão ali servindo, tipo, nada. E eles são só, tipo, capacho, eles não servem pra nada, que eles deveriam se, tipo, revoltar. Essas coisas. Ótima informação. Eu volto ali e falo isso, né, tipo, nossa, aparentemente eles não trabalham pra um mago. Ou quem sabe eles trabalham pra alguém que é um capacho dos magos. De qualquer forma, eu acho que os goblins também estão precisando de umas leis trabalhistas a favor deles. Eu acho que tem a ser indicado pro Douglas, tem a ser indicado pros goblins também. Mas a gente tem que, não sei como que a gente pode falar isso pra eles, né. E os lantecina, será que eles também estão, vou comer essa coisa? Ah, você escutou alguma coisa lá também, né? Vamos ver. Tá. Vamos por um em cima. Beleza. Se lá em cima tiverem os mestres, a gente pode botar todo mundo pra brigar, depois a gente só briga com o que restouro. Depois a gente joga o mímico e aí depois... Tu escuta vozes mais grossas, assim, mais graves falando. Quais são os idiomas que tu fala? Bom, supiro que tu entende todas, né? É, comprei de línguas agora. Beleza. É, sem... Compreende quatro vozes, mandando os goblins calarem a boca. Calarem a boca! Deus incompetentes! Ah, meu Deus, eu sabia que seria um erro ficar com eles aqui. Ah, você não sabia de nada, você fica falando essas coisas, mas na verdade você é um otário. É um otário? Cala a boca, a gente tá dividindo a mesma casa faz tempo. Ah, mas só por uma ironia do destino. Diz que nós vamos brigar aí entre eles. Ah, dá pra ver que são os quatro chefes. Isso. Eu falo. Os chefes estão no ensino. São os quatro. A voz deles é mais grossa. Imagina que eles estão... Eu sei qual é a linguagem que eles estão falando. Apesar de eu compreender. Não sei se eu sei. Caralho, e agora? Vamos procurar no Google. Compreend languages, language, 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 5e, knows the language, the language. Eu tenho que ia ganhar a descrição, eu não falo. Knowing which, does the part know the language? Vamos ver aqui. Faz um teste de história. Ah, boa. 15. Eles estão falando gigante, giant. Ui, tá. Gigantes, caralho. Eles estão falando gigante? Não. Estão falando gigantes. Ah, eu falo gigantes. Eu imagino que eles talvez não sejam gigantes, mas talvez meio gigantes. Ou alguma coisa... Os furibogues são meio gigantes, né? O que é? Os furibogues são meio gigantes, ou não? Quem é meio gigante? Furibogue? Ele é mais alto, mas não é... Não, não chega a ser. Não chega a ser meio gigante? Eu não sei o que é isso. Eu quero saber se... Se vocês estão pensando, mas a coisa é que eu e a Samanta estamos pensando. Uhum. Uhum. Vamos pensar na mesma coisa? Mas o que é mesmo? A gente ajuda os Goblins a fazerem a revolução matando os chefes. E a gente consegue dois caminhos. A gente tem aquela, ajudar os trabalhadores ou os prendedores? Uhum. Nesse caso são opressores, né? Então o ideal é se a gente tentar abrir essa porta de baixo e conversar com os Goblins. Pode ser. É, eu acho que a gente podia conversar com eles ali. Eu não consigo falar Goblin, né? Imagina. Compreendo. Eu não sei falar Goblin. Você sabe que eles falam outra língua? Eles estão falando gigante, não fala? Não, os Goblins falam baixo. Ah, mas os de cima estão, né? Estão falando gigante com uma... Ah, os de cima estão falando gigante. Ah, mas se de fato, se eles estão falando gigante e os Goblins entendem, tu vai conseguir falar com eles. É verdade. Mas o que eu ia dizer é que talvez a gente possa tentar com o comum primeiro, porque é o idioma dos opressores deles, né? Então, de repente, né? É verdade. E se eles não entenderem, eles falam alguma coisa, a gente pode mostrar pra gente que a gente vai entender o que ele tá falando e aí... Uhum. É verdade, é verdade. Aí você fala, gente. Como que a gente vai abrir a porta? Tu quer tentar abrir? Primeiro eu vou ter que destrancar. Sempre que eu tranquei. Eu não sei. Estrancar o que eu tranquei, tem que destrancar o que eles... Ou a gente pode, em vez de destrancar, a gente pode simplesmente bater na porta, né? Já que a gente tá falando tanto de conversar com eles. E se é que eles vão achar que é um mímico? Vamos passar um bilhete embaixo, tá, pode? Tá, pode ser. Viemos em paz. Tipo, bota só um coraçãozinho. Lidamos, já lidamos com o mímico. Ou a gente desenha quatro gigantes mortinhos, assim. Cruzinha no olho. Pode ser. Desejamos a morte do eu escrevendo o livro e de quatro gigantes mortos, assim. Pode ser? Pode ser. Eu vou destrancar o que eu tranquei primeiro, pra eles poderem abrir depois. Então, peraí. É sério isso? Tu vai ver também, tipo, destrancar a porta. É, destrancar o que eu tranquei, né? Pra eles poderem abrir de lá pra cá. Porque eu tinha trancado daqui pra lá pra cá também. Isso, beleza. Ok. Então eu vou destrancar o que eu tranquei, que provavelmente, como eu fiz, eu não consegui destrancar sem problema, né? Imagino. Tá. E aí, eu vou esperar o Dominique fazer o bilhete, se ninguém se opor, né? Eu tô vendo o Dominique desenhar, eu posso dizer que... Caraca, é esse desenho que tem aqui na parede. Isso é uma profecia. É uma profecia. É uma profecia. Não faz sentido agora. Tá, o Dominique, tu vai meter só um desenho, ou tu vai escrever alguma coisa? Não, eu vou escrever... Compre gente, deixa eu me escrever, não. Pode escrever comum ainda. Fala que eu entendo só. Ah, então não. Mas eu vou escrever em comum. Desenho. Vou assumir que eles vão... Eu vou desenhar os gigantes. O que foi? Eu tô do lado, eu vou apitando assim, ó. Desenha a gente com um coraçãozinho. E uma carinha sorrindo. Assim, desenha a gente. Eu com ele. Eu vou desenhar os quatro coraçãozinhos, goblinzinhos. Isso, bota a gente ali, ó. Nós quatro ali. Nós quatro ali com um coraçãozinho, com os goblinzinhos na nossa volta. Duas faixinhas e os gigantes com um negocinho no olho. Eu praticamente pedi pra desenhar aqueles adesivos que botam atrás do carro. É os bonequinhos. É os bonequinhos. É os irmãozinhos dados, é uma família. Já ligamos com um mímico. Já fizemos amizade com um mímico. Queremos fazer amizade com vocês. Ok, beleza. Estamos procurando amigos. Queremos abrir um sindicato com vocês contra os opressores. Deu desenho de gigantezinho morto apontando assim. Ok, beleza. E vai passar o bilhete por debaixo na porta, é isso? É isso. E bater na porta. Eu vou dar um bug de flores pro Douglas e deixar ele na frente. Tá, vocês vão ficar onde? Depois que passar alguma coisa. Aí mesmo? Aí, eu acho que eu vou entrar onde tava o mímico aqui, ó. Na alcova, ali embaixo. É, eu vou esconder o Douglas, né? Eu vou esconder o Douglas. Eu vou ficar lá do... Ai, muito. É... Tu passa o bilhete por debaixo da porta. Lembra de bater. Lembra de bater na porta. Aí, vai. Escuta um... Shhh, shhh, shhh. Toma silêncio. Aí tu escuta mais pro papazinho abaixinho. Ah, acho que eu quero fazer em paz. Ah, eu quero fazer em paz. Ah, eu quero fazer em paz, eu quero fazer em paz. Eu quero fazer em paz. Isso aqui. Assim, tu escuta eles dando uns passos, eles se juntam e eles tão conversando meio baixinho, assim, todo mundo. É. Eu vou ficar com um sorriso gigante, assim, esperando eles abirem a porta, sabe? Eu olho ela e faço um sorriso, assim, um sorriso falsadão. Você escuta uns passos do outro lado. E silêncio. Nada. De quanto silêncio, é? Tá, eu tô dando uns passinhos pra frente, vou bater de novo. É, tu escuta o barulho de uma chave, girando ali na porta. Ah, não... Não vai ser necessário. Ok. E aí, a porta abre. Vasco aí. Meu Deus. Meu Deus. Já vai ser um Goblin lindado gigante. Meu Deus do céu. Cara, é uma rapaziada, velho. Rapaziada. Vocês estão vendo, acho que 11 Goblins, né? É isso? 11 Goblins, é. 11 Goblins estão do outro lado, um deles segurando uma carta, assim. E aí um deles dá um passo, dá um passo à frente, assim. É... Ah... Eu... Eu sou o Tiki. E eu falo por todos aqui. Feito. Prazer, seu Tiki. Eu sou o Dominique. Dominique, a gente leu aqui seu papel e... Pelo que a gente me entendeu, vocês... Querem matar os nossos... Nossos gigantes. É, eles meio que estão no nosso caminho. É, ok, ok, ok. A gente... A gente também tem esse interesse em comum, aí. É, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai se entender bem. É, então... É lá pra cima. E a ponta, tipo... Na mesma direção ali que vocês estavam indo na porta de cima. Aham. Mas se não... Eu vou... Eu vou rolar o Insight. Pra meio que ver... Eu sei, a gente pode confiar nesses bichos. É, que ele... Ele tá muito prestativo. Tem que auxiliar? Tem, é. O Insight é bem bom, Tani. Eu vou... O Insight é bom? É 6. Pode fazer junto, então, se pá. Ah, o meu é 4. Não é 5. Faz com vantagem, Zé. Eu tô ajudando também. Ou todo mundo rola, que sabe se é melhor. Como é que é vantagem? É shift ou é control? É shift. Eu rolei já, mas... Rolei pra ajudar, esqueci. Não rolou 2. Não rolou 2, não rolou 2. Meu Deus, Zé. Quinzão. Usa o meu... 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 O resultado que eu já dado, ou não uso? Não, tu deu vantagem pra alguém, né? Não, eu dei vantagem pro Zé. Ah, tá. Então, de repente, a Ju pode fazer... Não sei quem tem insight mais alto, a Ju. Eu tenho mais 4. Eu também. Primeiro é rolar o Insight é 18. Ah, então. Rola a 2. Rola a 2. Rola a 2, então. Eu tenho mais 5, né? Mas eu acho que eu te dei vantagem. Eu dou a Ju. É, eu dou um aid. 16, 18 ficou, então. Ok. Então, uma brisa tá dando aid pra clore. É isso? Então, tá cada um tipo cutucando o outro, assim, enquanto a gente ouve eles, provavelmente. A gente tá se olhando, assim. A gente tá se olhando, assim. Aparentemente, ele... Ele tá querendo armar pra vocês, assim. É. Puta que merda. Hum... A gente não... Não é que a gente queira matar o chat de vocês. É que a gente identificou, a gente, né? A gente ouviu com vocês, assim. Então, estão passando por algum perrengue, assim, né? Assim, por exemplo. Nosso amigo Dominique, ele é especialista em fazer contrato de trabalho. Tá vendo o Douglas ali, deu um ponto pra eu trago o Douglas. Décimo terceiro. Olha só o Douglas. Ele tem um contrato de trabalho? Ele é um funcionário moderno. Ele tem os seus direitos? Cara. Vocês não queriam ter direitos? O Goblin dá um passo pra trás, assim. Pode falar um... E aí, ele fala... Temos eles onde a gente queria. Matem eles, chefe. E aí, a porta de cima abre. Que merda. A gente é trancada de cima também? Não, né? Nossa, cara. A gente tá entre dois exércitos e um... O que você tá curioso? Vai morrer, vai morrer todo mundo. E a porta de cima é removida. Nova. E vocês começam a ver a rapaziada aqui em cima, né? Eu tenho uma ideia. Dá pra ver só a putinha ali. Vocês veem, assim, quem tá vendo ali em cima. São... São etins, né? Por isso que são quatro vozes. São dois pares de cabeça. Ah. Ah, caraca. E... Cara, a gente vai rodar a iniciativa. Só que deixa só eu montar a iniciativa aqui. Pera aí, pera aí. Deixa só eu montar a iniciativa aqui. Fudeu todo. É, eu acho que fudeu também. Pô, e o Shulte tem a gente... Abrir a porta do Mímico. Não, é isso que eu ia falar. E jogar uma carne no meio deles. Assim, pega! Isso, isso. É isso que eu pensei, cara. Porra, porra. Ah, é isso. Tô tendo o Obling aqui. Gente, eu vou adicionar os tokens de vocês. Aí vocês, na ficha de vocês, vocês rodam a iniciativa com o token de vocês selecionado, tá? Tá. Fica na iniciativa. Não, na ficha, no token, depois roda a iniciativa. Isso. Pode rodar já? Pode rodar, pode rodar. Não sei se eu fiz certo, eu acho que sim. Rodou três. Nossa senhora. Ah, eu rodei cinco. Meu Deus. Eu rodei muito mal, velho. Meu Deus do céu, velho. Todo mundo rodou mal pra cagar, é isso? Nossa, eu rodei cinco. Nossa, eu rodei um. Rodei cinco e eu rodei um. Tá. Eles jogaram o mob. Eu peguei que eu preciso agora da ficha do Goblin, pera aí. Eu vou mandar tudo o mesmo tempo, aí. Meu Deus do céu, velho. Não dá pra ser uma sala com, tipo, um, dois bichos. Não, não. Não, não. Cara, é um... Cara, é um... Cara, essa danja é só assim, velho. Só assim, tá louco? Só uma coisa aqui, eu tô mexendo. Deixa eu ver. A gente tá com mais amizade. O poder do Goblin, segura. Seguro. Sim, rapaz, segura. Quanto que deu o atumor? Vinte e três. Tá ali. Tá ali já. Eu só rolei aqui no Robin. É... Cara, a iniciativa é... Vinte e três. Aí vem... Cinco, 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 cinco. Fá, três. Vinte e três. Ah, cara. Guys, e assim... Eu queria dizer pra vocês que... Bateu meta. Bateu duas metas. Bateu duas metas. O que significa que um desses bichos vai ser, não só um elite. Mas uma criatura épica. Vai aumentar... Vai aumentar em quatro o challenge rating dele. Meu Deus do céu, hein. Eu vou rodar... Um D6. Se cair... Um... Se cair de um a quatro são os ETs. Se cair cinco ou seis é um dos Goblins. E o Mimic? O Mimic não tá no combate. É verdade, não tá. O Mimic não tá no combate. Eu considerei por enquanto que vocês venceram o combate do Mimic. Justo, justo. Um D6, vamo lá. Tem que ser cinco ou seis, velho. Um. É um dos dois ETs. É o primeiro. O primeiro da iniciativa é Kung Jun. É isso aqui. Que acaba de se tornar uma criatura de CR8. Xena Amazônica acabou de trazer mais cinquenta pro cofre, que significa que ele virou legado. Ah, é, velho. Caralho, velho. A Xena de novo, cara. A Xena de novo, cara. A Xena de novo, cara. O que significa que ele virou CR10. É lendário agora? 10, ele é um lendário. 10, ele é um lendário. Kung Jung é um bicho lendário. É um bicho lendário. Pô, ele meteu o pé, velho. LEN-DÁRIO. Ok. O último do Mimic tem que ser, vai ter que ser. Quer desarrumar a ficha antes de a gente começar o negócio do combate? Mas não consegui enrolar. Não consegue enrolar nesse... Nesse coisa? Só escolhe o ver aqui. Pode ir. Pode ir. Eu recomendo vocês... Se eu com uma preta não consigo usar a minha. Vocês lerem... Ah, é. Entendeu? Eu teria que rolar... Eu teria que... Ah, aí ó. Ah, rolou. Pronto. Deu certo. Volta a iniciar o jogo, vê se... Vê se... Vê se vai. Bom, a primeira pessoa a agir é a Chloe. Tá, eu vou conversar com vocês rapidinho uma coisa. É, eu acho que é um bom momento pra vocês discutirem as estratégias de vocês, assim. Podemos? Pode. Acho que vocês se conhecem o suficiente. Tá. É... A gente vai... Abrir pra liberar o Mímico. Ou... Eu vou tentar trancar a porta dos Goblins. Pra gente lidar só com os dois lá em cima. Você também. Ou... 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 A gente vai só sair correndo. A correr é uma opção, né? É. Você passar todo mundo igual, né? A gente... É, mas esses bichos jogam antes da gente. Eles podem... É. Pô, a de trancar a porta é uma porra, né? Eu não tô conseguindo abrir um mapa aqui agora. Ah, valeu. O segundo sou eu? Próximo é G, o Raymond. Consigo, cara. Aí depois... Aí depois... Com todos os Goblins. É. Dá pra... Tipo, tu vai trancar a porta e eu puxo o Mímico? Posso puxar o Mímico pro corredor agora? Hã? Puxar o Mímico pro corredor. É? Se abrir o Mímico tiver tudo com a gente, né? Mas se bem que a gente fez a bizarca de corredor. Ah, eu pego uma comida do chão ali, das que a gente jogou e... Droga o Mímico lá pra cima. Droga o Mímico lá pra cima. Dominar o bicho. Será? Eles estão todos dentro da sala, né? Poderia tentar trancar eles ali, né? Sim. Em um turno a gente só abre a porta e joga, né? Pode ser não? Eu acho que sim. Fecharia a porta, voltaria e o Raymond vai e abre. Conseguiria abrir e jogar uma carne, Pedro? Ela vai trancando, não vai? Eu vou trancar eles aqui. O Raymond não conseguiria abrir e jogar. A gente não precisa abrir e jogar, né? A gente pode abrir, dar a carne pro Mímico e passar por ele correndo, né? E deixar ele na porta, quando os grandão vierem ele tem que passar pro Mímico também. Ou cada um joga uma carne e faz tipo um caminho, sabe? Ou a gente deixa ele morder o Douglas e manda o Douglas correr pra cima. Porque a porta tá trancada também. Uh, é uma boa, velho! Não, Douglas não pode. Entendi. Eu vou ser processado. Mas a porta aqui tá trancada também, né? Tem que abrir. É, ela tá trancada. Eu acho que começar trancando essa pra ganhar tempo é uma coisa que eu posso fazer no meu turno. Eu acho que é melhor, né? Aí eu acho que o Raymond no turno dele pega as carne e se posiciona lá. Lá onde? Lá onde? Lá onde? Não, pra cá, né? Tá... E aí, entre vocês, vocês abrem a porta? Ou eu só espalho as carnes fazendo a trilha, sabe? Uhum. Ou tu deixa a gente fazer isso Mas alguma outra coisa também Alguma coisa de dominante, controle Não sabe Conseguir fazer alguma coisa pra atrasar o gigante Não Nada Não tem É paulada, futebol clube Tu vai fechar a porta E ir pra porta do Mimico Com os braços de carne e Mix preparar Quem sabe deixar a ação preparada Aí no próximo turno A Chloe abre Trigação, a gente joga as carnes Ou a gente deixa as carnes aqui onde tava E só vai pra atras do Mimico Mostra pro Mimico onde tá as carnes Você já vai ter uma carnesinha pra mostrar E jogar É, pode ser, leva um pra jogar pra ele Tá, então As carnes já tão aqui, né Ah, vai primeiro a Sil Vamos ver se a Sil Ele consegue fechar a porta Tá É, senão começa a merda O que é que eu raro, Pedro? Não, tu consegue fazer Porque tu tem Quando tu tem cani action De rogue Então tu consegue fazer cani action Quanto ao bonus action Movimentar E fazer Então tu consegue Eu só preciso que tu faça Um teste de 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 Chips Stuff Não é cinco, Vida? Oi? Quanto que eu adiciono aqui? É Da tua proficiência Que é três, né Mais tua destreza Pode roda Roda o do Slight of Hand Eu não tava rolando mais? Com o que causa do Chips tu? Ah, rola com os seus Stealth of Hand De verdade, é Dezoito Dezoito Tá Dezoito Dezoito Dezoito, ok Doze Consegue trancar Dezoito Tu tranca Só lembra que é dezoito, tá? Tá É For sure Calma aí, calma aí Deixa aberta Por enquanto Eu vim até aqui, né Eu quero ver o que eu enxerguei Na porta Ah, boa Eu vejo o corredor pra cima Tu estás no corredor pra cima Isso E estás vendo Uma parede Que se divide em um corredor Superior e inferior A sala parece crescer Parece ir pro norte Então Aí eu falo pra eles Dezoito Tranquei aqui Mas eu não sei Se ele não consegue vir por cima Eu acho que sim Hum Não, tudo bem A sala sobe A gente ganha tempo Fechou E aí Tu termina tua movidação Sobe Tu movida só Ah não Tu consegue movimentar mais Até Eu vim pra cá Eu tava aqui, né Quantas escadas São mesmo? São seis Dois Três Um, dois, três Quatro, cinco, seis É, volta ao mesmo lugar Tá bom Fechou Na real Eu acho que Bem na frente Não Acho que eu vou ficar aqui Não sei lá Com eles Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, não Na real Eu consigo dividir o quadradinho Com oi? Não É Eu vou descansei Porque depois eu Tuts Raymond, é você Tá Ela foi, trancou e voltou Isso É Cara, eu tenho o hold person Se eu castar nível mais alto Que eu Os bichos lá em cima São monóides, né São monóides, né Que o hold person Pega o monóides Então eu posso Castar nível mais alto Tentar segurar os dois E outra pessoa faz o rolê De abrir pote De jogar carne e tal Só olha o alcance É 60 feet Ah Eu pego Fácil Os dois daqui Boa, boa Eu tenho também Hold person Tá, se eu falhar Quem sabe tu me ajuda Aí eu pego O que eu não consegui Tá, então eu vou vir pra cá E soltar um hold person Nível três Aqui no slot três Aí eu tento pegar Segurar os dois Segurar os dois Aqui em cima Tá bom É Castar nível Eles fazem teste É, sim É, de Acho que é wisdom É Uma note Que eu consigo ver Wisdom Wisdom DC 14 Tá Vamos lá Primeiro Odei Não, dando Espera aí Vou rodar de novo É, esse aí é Manjada Não Caiu 20 Mas o que eu vou fazer Ó Primeiro Pegar o da esquerda Assim Tá 17 Ah, tomar no cu E o segundo Que é o de baixo 15 Passaram os dois Passaram os dois É isso, né É E agora vocês conseguem ver Claramente Lá em cima O lendário Eita porra Conseguem ver Uma das almas Viajando Na direção dele É o cara Aqui de cima Ele upando Assim E o nome dele é Jennifer Não, é a Xena De novo O pior é isso Anonymous Anonymous O Xena É É Efesto A Xena Anônima É isso A Xena Virou um título É isso É Um andar da Xena Porra, velho Tinha que rodar bem Os dois Põe ali Coloquei Efesto Xena Anonymous É Bem, irmão Tu passa É Não, vou Continuar a movimentação Vou pra porta Então Já fico lá Fechou Beleza São os Goblins É Eu vou fazer os testes Aqui Pra ver se eles conseguem Abrir, né Meu Deus Quantos vão tentar Abrir Ah, pegar uma carne Aí no chão É Parte da atuação É parte da ação Tá, qual foi o resultado Os oito, né É São onze testes Meu Deus Meu Deus Vamos lá Teste número um Teste número dois Teste número três Teste número quatro Teste número cinco Teste número seis Ah, tá pegando sempre da esquerda Ah, pior que é desvantagem É sempre o mais baixo Oh, nice Foram quantos foi? Um, dois, três, quatro, cinco Dez Sete Oito Oito Nove Nove Oito Dez Dez É o mais baixo Fuxou, é isso aí É um uso, né? É um uso Sim Tem mais um, é o último Ah não, sério? Tá, e aí vocês escutam eles correndo pra cima Ah, eles correndo Desgastaram uma ação pra isso Desgastaram, né Eles gastaram tudo no completo deles Foi tudo isso tentando abrir a porta Foi, eles gritando uns pros outros assim E quem tem patas tão leves como as minhas? E lá de cima, vocês começam a ver o cara descendo Ah, que maravilha A criatura, a criatura, é, né Ele mal passa no corredor Efesto, cheira anônima, vem correndo Percebe que nada pode, além de se deslocar pra cima de vocês E ele vai fazer a ação completa pra poder vir aqui e dar uma carga e atacar a pessoa mais próxima Que no caso é a Brisa, né Que tá brisando ali na parede, né Que tá brisando Tava, né, agora ela tá desolhando pra eles e com os olhos Brisa São quatro ataques Tá Tá, mas depende aí das coisas que vai acontecer Ataque número um, não é com vantagem nem nada, tá Então pega o da esquerda sempre Primeiro um ataque com machadão, Battle Axe Meu Deus Mais sete Dezessete, pega? Pega Deu dezesseis de dano slashing Ok, tá, eu vou anotar aqui, depois eu tiro tudo Agora é com a Morning Star Lá vai, Morning Star, vinte e três Meu Deus do céu Deu quinze de piercing Tá Tá, tá em pé ainda? Deu trinta e um, né Tá É Cinco de vida, isso não Cinco de vida Sete Quanto deu? Agora Ele vai atacar quem tá no alcance Quem tá no alcance é o Douglas Então Lá vai Douglas Ele vai pra cima Ataque do Battle Axe Só Douglas, uma só, cara Nossa senhora Erro crítico E a Morning Star Vinte e três Pegue, né Dezessete de dano Quanto cantinha? Vinte e dois Vinte e dois Nossa senhora Cara, Efesto Axe Na Anônima Vem com tudo, cara Porrada E é isso aí Saiu rodando com o machado Com o monistar Com a porra toda Brisa, é você Que bom É, seguinte A gente Pô, mas eu tô com sete De ver, cara Tá, depois de mim tem um outro negócio E aí dá nóis de novo, né Tá, bônus action Depois de ti Só pra saber Depois chega o Dominique Depois eu vou trechinho lá em cima Aí gira Aí é cloré Tá Bônus action Eu vou Vocês querem que eu faça alguma coisa com a porta Ou eu deixo pra vocês Acho que deixa pra mim É que vai ter que Acho que a Chloe vai ter que abrir É, é verdade Ela vai ter que ir lá É, talvez eu tenha mais Talvez você tenha mais utilidade Contra ele Do que eu Então eu posso Eu com a porra Entendeu? Tá Lembrando que se você se afastar dele Tu vai ter que usar uma Uma ação de desengage Pra não tomar uma porrada Uhum Por enquanto eu não pretendo me afastar Eu pretendo só virar um bicho Pra aumentar minha Minha vida Eu vou virar um Tu pode gritar Vai bater alguém do seu tamanho Aí tu fica grande Exato Eu vou virar um brown bear Beleza Beleza Eu vou fazer aquele esquema De tirar o canto Aham E jogar um brown bear Ihureee Bara 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 bara? Pagação Hum? Boa, não tem que passar nisso. Ah, o Brobo. Ah, não é grande, né? Que cara. É, deu uma bundadinha. Chuf! Não desculpe. Todo bem, abre o teu carro. É, eu vi o meu cu passar nessa porta. Pronto, vê se tu consegue mexer o Brobo. Hum... Não. Não? Sério? Não. Opa, foi tu? Foi eu, né? É, não. Agora eu consegui. Conseguiu? Fechou. Tá. Deu. Tá, e aí eu vou fazer o meu multi-ataque, que ele faz dois ataques, tá? Tá. É, deixa eu ver aqui o que eu faço. 1 deu 8 mais 4. Não, velho, primeiro eu preciso atacar. Faz o seguinte, abre a ficha dele, pô. Vai ali em forma, informa os animais, aí vai no character cheat. Ai meu Deus. Brown bear. Pronto. Faz dois ataques, um com bite e um com clone, né? Isso. Só clicar. Meu Deus do céu. Que isso? Isso é inferno astral que chama. Não, esse 14 pega. Sério? Pode rodar o dano. O dano. Pra rodar o dano, vai no chat e clica em cima do... Clica em cima do bite. Ele roda. Prático. Uh, 10. 10 de piercing. Beleza. Olha lá, tem um pouco da barrinha. Caralho. Tá, agora Claus deu... É o da esquerda? É. 11 não pega. Então, acabou. Como é que é, Marquinhos? A gente tentava matar esse bicho no corredor aí mesmo. Porra, Marquinhos. Marquinhos sem combate, velho. É, cara, a gente tá no corredor agora. E a ajuda tá encando. É, nesse momento eu tô... O outro gigante não consegue passar. Os goblins vão ter que culpar o mesmo lugar. Tá afunilado, é? Uma boa? Ah, não sei que ele deu um breath em todo mundo de 38 de tempo. Eles não sabem as habilidades dele. Esqueci esse detalhe. Quem é que tá com os encantamentinhos que a gente pegou? Tá todo mundo. É, qualquer um pode puxar ele. É a cesta, esse é fogo. Imunidade é... Aham. O grande de fogo, né? Se ele der um breath, a Júlia ativa já. Ah, beleza. O que vocês querem fazer? Vocês querem tentar lidar com... Olha, eu já tô ali. É, eu vou voltar pra bater e deixar pro... Pra Cué cuidar da porta. Cara, eu acho que a gente tem que levantar isso. Hum. Assim, vai alinhar. Atrás dele vai alinhar o outro bichão grandão. E depois todos os goblins, né? É isso que a gente tem que saber. Isso. Bom, é Cué, Cué. Porque a Mx não pode usar o do espaço, né? Eles não. Vai alinhar atrás, né? Desculpa, é a Brisa. Brisa, tu deu os dois ataques. Fechou eu vou pro turno? Uhum. Vou fechar então. Vou ficar ali mesmo. É a evação. Ei, lutamos ou tentamos lidar com o Imco? Eu realmente não sei. A Cué vai lidar com o Imco, não vai? Não. Assim, se a gente for lidar comigo, todo mundo tem que se comprometer, porque a gente não vai ficar no corredor, a gente vai ter que sair pelo lado. Ah, vai ter que dar espaço pra ele, hein? E isso assumindo que o Mimco vai lutar pela gente que não serve. É. Então vamos tentar lutar. Vamos, eu acho que a porta ali já resolveu a situação dos goblins, já foi bom pra caralho. Tá, só que assim, se a gente for lutar com ele, acho que não vale a pena meter o Mimico no meio ainda. Não, não vale. É, vai só a gente contra ele. Não, não. É, porque se o Mimico já acorde a gente, a gente se fuder mais, né? O Mimico é uma, é uma incógnita, né? Exato. E sabe, no final, assim, se a gente ver que o bicho tá pegando, a gente apela pra ele. Vou, vou, vou. Tá, vamos tentar matar aí, tá? Vamos fucking go. E se ele der algum breath, alguma coisa assim, a gente ativa o poder do fogo, né? Vem cá. Tá. Cara, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar um Witching Bolt. Beleza. Tá. Ele faz save, não? É um ataque, né? Eu acho que é o melhor, o melhor que se fazer, né? Eu posso manter. Deixa eu ver, imagina que eu acho que eu posso usar com um slot de mais alto. Acho que pode. Uh, massa, tá. Ele faz, não, um hit. Make a hand de spell attack. Tá, então vou dar. Espera. Não monte-se. 23. Ah, eu usei spell de nível 2, tá? Tá. Mas deu só um D12 de damage. É, porque eu rolei no slot de nível... Ah, tá, então rola mais um D12 então. VG, VG. VG, VG. Tá dando 5 de light, hein? Tá, então deu mais 8. Aí eu posso manter... Eu posso manter e ficar dando 12, 12, 12, 12, tudo, tudo. Tá, 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 tá. Caralho, tá bom. E é isso. Aí a minha bonus action. Porque o Douglas não consegue... Ele não consegue passar ali, né? E bater. Não. Então é isso, o Douglas vai ficar ali no apoio moral. É isso aí. Eu vou botar... Eu vou mandar o Douglas pra cá, ó. Que caso os Goblins abram na porta. Hum, boa. Eu vou pedir pra ele ficar segurando a porta. Beleza. Ok. E eu vou... Eu vou... Como eu consigo... Eu preciso ter line of sight, né? Então eu posso... Poderia até ficar aqui, ó, se quisesse. Uhum. Né? Vou ficar aqui no cantinho. Só um raiozinho assim. Vai. Vocês escutam... Uma gritaria... E chega... O outro Etchim. Eles gritando uns com os outros. Dominic entende. Que isso? Você não é... Não é que eu achava que você era? Que... Que absurdo! Gritando pros outros dois Etchins. Eu sou mais poderoso agora. E ele vai dar uns passos pra trás. Pra ele ver que não tem como chegar, ele retorna. Tá. Boa, é você. Tá. Tá valendo aqui. Eu tinha que comprar Snake Etch aqui como mais 1. Mas aqui é mais 3, ó. Mais 3 e 6, é. É. Consigo dar Snake. É... 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 É, a gente é adjacente. Pois é. Mas você tem desvantagem ainda, né? Que difícil. É. Eu acho que é Ranger Etch. Não tem cara... Não tem cara... Tá valendo. Ranger Etch is in close combat. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só se tiver... Se tiver alguém necessitar ela, né? Ou não. Ah, você tem que ser. Oi? Ah, é. Só está a 5 pés de você. É. Então, beleza. Eu acho que dá pra dar... Acho que dá pra dar Snake Etch. Ah, beleza. Então tá. Deixa eu só confirmar aqui, pera aí. Snake Etch, toda vez que você acerta. Tem vantagem. Você não precisa de vantagem se outro inimigo do alvo está a 5 pés. É isso aí. Ah, beleza. Então tá. Eu falo pra vocês, se vocês se reposicionarem e a brisa descer um pouquinho pra baixo, daria pra ficar na diagonal aqui, ó. Eu acho que você consegue bater junto daí. Ah, tem que eu... Eu ataca a distância, né? Então, prova. Vamos pro Rainer, né? O Rainer, não. Caralho, assim, ele foca só na brisa, cara. É verdade, é. Ele não vai conseguir acertar os outros, senão vai começar a espalhar dano e fica pior pra eu curar. Como é, gente? Tu tens pior a distância? Tenho, eu consigo ficar acertando. Ah, então fechando. Claro. Traga as minhas lotes pra caralho a distância, né? Ah, mas aí fica... Troca, pode fazer isso aí, velho. Troca. Vou trocar pra cá, então. É isso. É isso. Pode ser, né? Calma aí. É isso. Ah, eu vou rolar igual o... 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 Onde é que eu clico pra dar um ataque aqui? Deixa eu ver... Aqui. Doze. Doze. Doze pega. Ah, que bom. Tá. É... Aqui, ó. Tá, então vai ser... Esse dano. Sete. Mais... Três e seis. Calma aí. É por rolar aqui, não. Tá, então. Então era sete. Mais... Oito com três e seis... Ah, tá, não. Tá, fazer isso. Oito com três e seis. Doze. Deu. Tá, deu. Sete mais doze dá dezenove. Aí eu vou dar ali um... Eu vou atacar. Aí eu vou fazer as almas ficarem rodando na volta dele gritando e ele vai tomar mais dois assistentes de dano necrótico. Hum... Tá, né? Tá bom. Tá bom. Mais dezenove. Órro. Mais onze. E com um slasher pra ele ficar mais lento. Beleza. Reduzir a velocidade dele, fechou? Sim. Acho que eu não... E se ele... E ele tem desvantagem também, tá? No próximo ataque dele? Deixa eu ver se dá de chover. Não, ele tem algumas, algumas, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá, mas você pode se movimentar ainda. Não, quando tiver um hit de 10. Não, é só que tiver um hit de 1 crit. Tá, beleza, é isso aí. Opa, acertei que deu uma movimentadinha. Quanto deu somente tudo? Deu 13 e 20 de dano. Beleza. Não, 30, né? 30, uhum. 30 de dano, tá. E você vai ficar onde? E aí eu vou ir pra cá. Eu ainda consigo atacar dois passos por eles aí se você alcançar. Raymond, é você. Mas tu não vai descer, ah tá, beleza. Ok. Pra cá. Venho pra... Acho que é aqui. E tá bom, se precisar curar outra pessoa, tô perto do mundo. É, tá. Eu vou soltar... Guiding Bolt. Ok. Eu vou soltar... Nível 3. Porra. Ah, não pedi pra eu castar. 24, pega. Nice. Eu clico aqui pra soltar o dano? Clica no Guiding Bolt, aí solta o meu chat ali, Guiding Bolt, solta o dano. Guiding Bolt. É, cast level 3. Caralho. 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 21 de dano, é isso mesmo? 21? Para mim tá... Ah, 8 mais 3, é isso? É. Ah, nice. É isso aí. E aí tem uns efeitos a mais, cadê? Eu acho que o próximo ataque em cima dele ganha vantagem. O próximo ataque tem vantagem, é. É. Caralho. Esse aí. Porra. Mas ele faz spell save, não. É só acertar, né? Make a range, tá. É isso mesmo, é só acertar. Ah, tá o... O próximo ataque nele? É o próximo ataque nele. É. E o que tu... importante, tu dispara radiante e... E pega nele... E dá uma certa queimada, assim. E tu vê que ele começa a, tipo, trocar de cor, assim. Ele começa a ficar, tipo... Meio... Esverdeado. Fechou o teu turno? É, fechou. Eu esqueci de fazer uma coisa no meu turno que eu ia fazer. Hum, fala. Qual é a característica mais comum nos Obnys, quando a gente viu eles ali? Física? É. Eles são baixos. Não, não, tipo, de um Goblin. Entre eles. Sei lá, a orelha dobrada, sei lá... Nossa, é difícil. O nariz torto. Física assim. Pode ser, o nariz torto. Nariz torto? É. Eu vou falar... Nem que eu não conseguiria fazer no meu turno. Não, eu conseguiria fazer no meu turno. O que que tu vai fazer? Eu ia tentar dar um... Meio que um... 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 Não conseguiria? Não consegue que tu fez três ações já. Eu só vou largar no ar Aquele Goblin de nariz torto nos contratou pra ir atrás dos chefes Ok E é isso, que legal Tentamente é uma intriga Ação de intriga Eu vou Vocês veem uma movimentação sinistra de Goblins Vocês escutam os Goblins pegando armas Pô, a Kulé falou isso, eu falo em gigante Pra ela, tipo É, a gente devia saber que não dá pra confiar nessa galera Esses tolos confiarem, agora eles tão vindo pra cima Parar dizendo, dou mais uma pilha Ok Eles puxam arcos curtos, tá? Ah merda, vai começar a chuva Ah, chudeu E eles passam É o Hephaesto, Xena Anônima Lá vem Cara, a Xena Anônima Pega E vai tentar dar um empurrão A primeira ação dela Faz um teste de atletismo, Brisa Ou força, no caso Com o teu brown bear Usa do urso, é Usa Dorte Mas a força do Gustavo tá bem alta Sim E eu faço aqui Pitch Beleza Então ele só empurra Um, dois, um, dois e ele entra Ah, tá de brincadeira Ele só pega e avança assim Tá, mas ele não conseguiu Ele não conseguiu passar ali Não passou, não Ele só para ali E ele vai descer os dois ataques na brisa Que era quem tava no alcance quando ele começou a andar Ah, ele ataca com faixa de ação Uhum Então o primeiro Battle Axe Nossa crítico Nossa senhora Seguro crítico 19 de dano de slashing Uhum Ok Ju, vai na fecha do urso Vê se ele não tem resistência a slashing Eu tô vendo aqui Não tem Não tem nada escrito 34 de vida, então pode tirar ali, tá? Se tu clicar no token dele, tem o 34 Pode botar menos dezessete Menos dezenove que ele já calcula Só vou fazer um parêntese aqui Eu tava meio estressada Antes da mesa Aí o Pedro falou Não, amor Relaxa Pensa agora Só que tu vai jogar um dedinho pra relaxar Ah, claro Sendo que eu tava com tudo Isso Segundo ataque Dá mó instar Bem relaxante Bem relaxante 26 Pega Pô, ele tá rolando 14 de menos Essa mesa aí tá fora 14 14 14 Tá Quanto de vida que tu tá? 1 1 Nossa senhora É o suficiente E ele passa Calma, o urso ainda existe O urso ainda existe Existe Lembra que tu pode gastar Acho que é bônus action E gastar esse personagem Pra recuperar vidas na forma de urso Ah, é verdade Ou ele vai dar pra tu sair e voltar, né? Na verdade Gastar É O uso de forma Se quiser, né? Claro Sim Dá pra fazer isso? Destransformar No mesmo tono e transformar de novo? Resetando ele Ah, porque ela pode Ela transforma como bônus, né? É, ação bônus E destransformar E destransformar eu acho que é ação livre Nossa Só que são duas transformações por dia São duas por dia São duas por dia É Aí tem que ver se não vale mais a pena gastar Algo me diz que a gente vai ter que ficar Se a gente passar disso aqui Chegar numa sala e ficar dançando até dar o horário E dormir de novo Eu topo Eu topo Eu topo A gente faz uma fogueira e dança ao redor Isso que são tipo 7 da manhã Isso, né? Vai ter que dançar até umas 7 da noite e dormir de novo Dois ali dançando de novo Caralho O meu turno é depois de... É o seu turno, beleza? É verdade, tá Você consegue empurrar de volta ele? É isso que eu quero fazer É um dos ataques que tu substitui Pô, ainda dá pra empurrar e bater, porra No caso dá, consegue Vou tentar empurrar duas vezes Vou empurrar duas vezes, né? Dá pra empurrar duas vezes? E aí empurra a galera toda atrás? Como é que é? Depende O poder dele empurrava então Pra empurrar o que que eu rolo? Tu faz um teste de... Faz um teste de ataque normal Dá um bite ali É, pode ser, eu ia rolar aqui Vou dar um bite Pera aí Pera aí 14, né? Foi com vantagem Tem vantagem? Que coisa Tem vantagem? Tem vantagem o próximo ataque nele Uh, tem vantagem Tem vantagem Tem vantagem, é verdade Nem por que? Porque eu dei uma A luz do Deus Raimundo Nonato Em cima dele Tá deu vintão, porra Nossa Tá Na real Desculpa Ao invés de fazer um ataque roll Tu faz um athletics Ah, aquele negócio que eu coloquei nele de andar menos não atrapalhava ele? Não, porque ele andou pouco, ele andou só 5 Tu faz um athletics e eu também Não O athletics Não é um ataque então? Não É um É um teste de athletics O athletics não tem aqui na ficha do coisa É, força, faz força Ah, tá Dezenove Sete Nossa senhora Mostra pra ele, porra É isso Consegui se Consegui se empurrar Raur Tá bom Raur Ele vai pra trás Tá, então eu empurro ele pra onde? Você consegue avançar ainda pra dentro É, eu vou dar um Chega pra lá aqui Eita, pode já atacar Pô, vai tarde Agora vai, vai, vai rolar então Meus, meus ataques aqui, ó Pau Vai rolar a festa Uia Quase crítico Mas 24 pega Pô, só o urso empurrando o bicho pra trás mesmo Bicho, bicho lendário Bicho, bicho lendário Empurrando, né Bicho brilhando Sendo empurrado pra trás Todo fudido, um olho fechado, não enxerga mais Tá, foi? Sete de dano, é isso? Sete de dano, é isso E aí eu posso usar meus dois ataques? Porque eu sou multi-ataque? É, não, porque tu usou um dos ataques pra poder empurrar Ah, é verdade, tá Então não, então é isso Tá, então eu andei E eu ataquei E eu empurrei E eu fiz Tu tem poucos actions Se tu quiser se curar, por exemplo Tu pode, né? Eu posso Tu gasta um spell slot Aí tu recupera um D8 Pra cada spell slot gasta Tá Independente do nível de spell slot? Não, é um D8 pro nível, né? Ah, tá Ah, tipo um spell slot nível 3 São 3 D8 Isso Eu até abri o Beyond aqui pra não falar bobagem Eu também tava vendo Mas eu Mas eu acho que é isso Eu só coloco o Demon, né? E Se quiser guardar, mo Que eu vou jogar antes do Dele jogar de novo Vai Ah, bem que tem uns goblins, né? Ah, não É o outro, é o gigantão que tá lá atrás Ele nem vai chegar no D8 Por expor nível de spell slot gasta Então se você gastar um spell slot em terceiro círculo É tu que sabe Se quiser guardar spell slot aqui Eu sou o Healer Eu Tenho spell slot é pra curar mesmo Ah, então deixa Eu tô com um de vida aí Daqui a qualquer coisa eu viro O urso de novo Não, se tu tomar Se tu tomar dano agora O que sobrar de dano vai entrar em ti E tu pode morrer Só que o único que pode dar dano É o outro grandão que tá lá no fundo Mas e tu acha que só Os ataques dos goblins todos A tua cura vai ser o suficiente Pra ela tentar todos os ataques dos goblins? Não, mas eu jogo antes Aí eu cugo ela Sim, mas é o que eu tô dizendo Porque tu não cura e ela cura também Pra garantir Ai, Jesus Os dois curam A Brisa não é capaz de pensar tudo isso A Brisa precisou antes disso, tá ligado? Tá Eu acho que sei lá Tá, eu vou gastar um spell slot É... Deixa eu só ver aqui Um, dois, três Eu vou gastar Eu vou gastar do terceiro coisa mesmo Então é três, deu oito de cura Isso Pode rodar aí Deziceis 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 Beleza Eu só dois Só dois, né? Direto É verdade Nossa Nossa Cara, podia ter dado vinte e quatro O Marquinhos deu dois Vinte e quatro Ele deu dois A média é doze E ele deu dois Caralho, velho Assim, ele não pode dar nada Tipo, uma ajuda do chat Pra enrolar Sombra Tu tem inspiração? Tem inspiração? Mas esse não é um rolagem de Dark Ele dando? É isso aí, Marquinhos É isso aí Consegue atacar dali? Consegue, é? Ah, então o doble vai dar uma voadeira Vai lá Vai lá Slam É, seis não pega É isso, ele deu um soco patético assim Dentro da barriga do doble Férias E é isso aí Eu dei dois de dano luto E eu passo O Otin que tá lá em cima Entra na escuridão Vocês não sabem o que acontece com ele Ele entrou na escuridão É isso Vocês só viram ele entrando pra dentro da sala Ué, é você Vou atacar de novo, né? Beleza Na verdade, arquinho É isso? Vou Vai lá Acho que eu vi aqui É... Dez Dez de ataque? É Pode gastar inspiração pra refazer com vantagem No caso, refazer, né? No caso Dê na inspiração Dê na inspiração É uma inspiração na volta... Aqui Não tem, então é isso? Não lembro se a gente tinha Eu não lembro se vocês tinham A gente ganhou uma no mês passado É Cada uma uma? É É A gente só pode ter uma, né? Só pode ser uma Tá Mas vou tentar de novo Vamos lá 1 No dado 14 Não foi 1, foi 7 Ah, foi 7? Nossa, eu tô... 14 14 14 pega Beleza Então eu vou rolar esse aqui Mais os 3 Deu 9 Deu 6 Ok Deu 19 Engraçado Que é o meu espiradinho Uhum Fuxou? É isso? É... Acerta o hall Eu vou gastar meus... Eu só tenho 3 slots Do... 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 Não sei o que que tá por vir, né? É o começo do dia São 7 horas da manhã Não sei Não sei Não sei Ah, acho que vai ser isso aí, então Fechou Ray, vamos ter você Tá Eu vou... Ah, e com o... Slasher, tá? Beleza Eu vou dar um... Corar ferimentos ali na... Na Ju Vou gastar nível 2 Nível 2 Nível 2 E já rodou? Já rodou Dezessete é mais de cura Eu podia ter movimentado, né? Ju Vou pro lado de cá Na real não faz diferença de ver 1, 2, 3, 4, 5... Não, pode ficar na mão Dezessete Dezessete cura Pode marcar a Ju Dezessete Esqueci de ver É, que tipo... Nice Full Ae Campeonado de bônus É... E tu pode fazer um ataque Caralho, isso é muito roubado Ah, é verdade Ah, que legal Tá Ó, é bom, hein? Vamos lá É Valeu dos dois, Ju Eu vou... Dois Dois Vai Dois Onde I Dezessete Ru Dezessete Estarão 8 flechas no urso. Meu Deus. Vamos lá. Flecha número 1. Caralho. Eu vou me esconder. 11 pega? 11 pega? 11? Quanto que o urso tem? Deixa eu abrir a ficha do urso aqui de novo. Acho que é baixa. É 11. Então, 4 de dano. Ataque número 2. 10 não pega. Ataque número 3. 13. 13 pega. Deu mais 6. Mais 6. 12. 12 pega. Mais 5. Maluco? São 4. Falta só 4. Meu Deus. 18 pega. Dá 4 de dano. Tá. Crítico. 10 de dano. Ok. Errei. Faltam 2. 8 não pega. Não. 18 pega. 8 de dano. Aí já era pro urso, galera. Ainda bem que tu curou. Tá. Eu vou tirar aqui o urso. Vou te botar aqui no combate de volta. Sobrou 3 de dano. Tava com 7 de vida. Tu vai pra 4. Exato. Meu Deus do céu. Nossa senhora. E agora é ele. E agora é o bicho. Meu Deus. Agora é o urso. Xena anônima. Xena anônima. Xena anônima já está no nosso caderninho duas vezes. Eu ia falar. É uma. É a segunda vez que Xena anônima faz isso. É a segunda vez que Xena anônima faz isso. Não queria dizer nada. Não queria dizer nada. Sim. A Xena anônima vai começar a atacar. Ju. Posso atacar pessoas? Posso atacar? Como assim? Pode. Não tem muito o que fazer. Não sei. Vocês podem fazer alguma coisa. Não sei. Eu vou atacar. Ah, eu posso usar aquele negocinho, né? Quem sabe? Não. Não posso, né? Que negocinho? Armadura do Efreti? Efreti? Não. Que que fazia, né? É. Tem mais 3 de AC, né? Tem mais 3 de AC. Só dura até o final da cena. Será que vale a pena? É um uso só. É um uso só. Tem a outra armadura que são 3. Mas é só resistência à força. Force damage. Daí é a força. Eu acho que não vai resolver a situação. A gente vai gastar e vai... E o resultado vai ser identificado. Então... Manda ver e... Foi um prazer conhecê-los. Vamo lá. Ataque número 1. Battle X. Rap! Escritei. Cara, é... É inacreditável. Eu nunca... Eu nunca rodei tão bem, cara. Eu nunca rodei tão bem. Como eu ia dizendo? Inferno astral. VG. Bom, é isso aí. A Ju cai. Uhum. Ele... Ele ocupa o lugar da Ju. Ele vai dar no... Não está. Não vai nem sentir, velho. Nove. Nove não pega, né? Caralho, eu acho que não pega, velho. Que sacanagem. Ele com o Douglas. Não, calma. Tipo ia ser o Douglas. Ele tem oito. Que merda, cara. Parece ter piada. É isso aí, já era. Morreu. Douglas morreu. Agora próximos dois ataques. Um na Kloé e outro no Raymond. Kloé, primeiro em ti. Ele já tinha tanto potencial. Battle Axe, vamos lá. Quinze, quinze pega? Quinze é exatamente o que eu tenho de... De SCA. Então, vinte de dano. Calma. Não. Não, eu vou usar... Um Kenny Dog. Um Kenny Dog, beleza. Reduz a metade, né? Yep. Eu preciso rolar uma corda não, né? Não, é só isso. Reduz a metade. Reduz a metade. Dez, então. Tem reação? É. É reação, é reação. 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 Raymond, Morningstar e ti. É, fiquem ti, então. Dez. Errou. Dez. Dez. Passou? Nos unindo. É... Brisa, é você. Ele te dá um chutinho pro lado. Ah, que bicho. É... Brisa, começo do seu turno. Deve ser vintrou. Rola aí um de vinte, tem que tirar dez ou mais. Ah, eu vou até tentar dar um... Dez. Dez. Beleza. É parecendo tudo dado na minha tela aqui do nada. Sucesso. Sucesso, Brisa. Falei um, cara. Tá. Sucesso. Não, é dez ou mais. Então, ok. Dominique, é você. Acho que vou tentar dar um hold person nele, acho que é a única chance que a gente tem. Dez. 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 tem mais uma coisa, rola aqui ou rola? rola... rola aí acerta é 2 né? 20, natural 27 tu gritou? ela gritou natural devia acordar pro tal podia né rola agora no rolo 20 que é mais a hora 1d6 mais 3d6 3d6 mais 2d6 vou rolar aos poucos vou rolar 4d6 mas a crítica é 8d6 é verdade, barra r caralho mais 4 mais 4 bondade 30 30 30 por enquanto eu consigo ver mais ou menos como ele tá de feridade? não depende, aquela parada extra que tu dá é no ataque ou é depois de causar dano? eu tenho que ver eu acho que é depois, é quando... é depois eu acho deixa eu ver aquele breath of the grove mas foi muito bom rolar crítica você quer por que? é imediatamente depois de rolar um sneak attack então... é mas esse não dobra então não dobra esse? é só o dano do ataque mas desceu a vida ali ele tava uma merda tá mas tem que causar dano de 6d6 mas tem que causar dano de 6d6 tô gastando tudo, gente gasta tudo tá, depois é o... depois é o raymond esse é o mais foda, né? esse é o da idade depois é um monte de bichinho desse... padrão, né? mais 4d6 Só que agora é só que eu dei com Slasher, só que com Slasher, por que eu critei? Ele tem desvantagem e enrolagem de ataque Até o próximo turno ele tem desvantagem e enrolagem de ataque Deixa eu ver Ah não, Crítico, calma Não, é esse mesmo, eu coloquei, o que é isso aqui? Ah, Reduce Speed, tá, ele tem menos movimentação também E eu acho que eu tenho ainda minha ação bônus Minha ação bônus ainda tem, minha ação bônus Eu consigo saltar 3 quadrados Ele tá paralisado, ele não vai te dar ataque de oportunidade Não, mas mesmo com ação bônus do salto ele não me dá ataque É sim Pode sair da range dos arqueiros É, eu ia sair pra cá, ia dar um salto pra cá 1, 2, 3 Tô pensando talvez mexer nessa porta depois Porque a gente tem mais corredores lá né, se precisar Ou mexo nessa daqui, vocês acham Se precisar Aquela porta ali dá acesso pra eles lá em cima né É Acho que pode ficar nesse lado aí por enquanto O mímico não tá batendo mais na porta né Não Não Dá pra só destrancar e Aí qualquer um pode ir lá e abrir se precisar Mas eu não consigo destrancar agora Acho que serve demais Não Se tu se movimentar com a tua movimentação E com a tua atuação bônus tu usar Eu tive isso tudo lá Dá? Uhum Então tá, então beleza Vou destrancar Deixa eu engatilhar pra qualquer um Que eu lembrei de uma coisa Eu tenho um negócio de firbor Que eu posso ficar invisível por um turno Eu posso ir, abrir e sumir Ok Se tu se posicionar bem A primeira coisa que ele vai ver é o grandão Tá Beleza Beleza Ok Vem homem É você Tá É Se eu curar A brisa Ela não precisa mais fazer teste Ela volta a vida E a vida a partir de zero Tá É Curar ferimentos é toque? É toque É toque É toque É toque Então vem pra cá Eu vou só Eu vou tá aqui, tá? Só por efeito Pra ver o que tá acontecendo no mapa Pra entender o que eu tô falando Pra aqui, tá? Preciso de botar um zero aqui Eu vou castar Nível três, cara Vou dar um Um gaysão Aí é Um gaysão Submit Acabou 11 Pô, sério? Eu rodei isso? Eu rodei a porra do um Vou dar as maus lá, velho Ah, velho Porra Quanto deu ali no total? Seis, cinco É onze? Onze Onze Excelente Três Ele rodou Quanto estado ele rodou ali? Ele rodou dois D8 E mais um D8 Mais três Três D8 Mais três Sim Ah, no outro dará Ah, tá, beleza Pensei Porra, esperava mais, né? Ah, vamos ver alguma coisa É... Cara... Vocês querem que eu vá abrir a porta? Cara, a gente tem que lidar com os globos Não sei se é uma boa Eu não sei não, hein? Vou soltar o Mimic agora? Ah, agora acho que eu tô em distância Posso dar um bônus action e... Ah, tu pode atacar, Ju É, tu pode acordar e atacar do chão Maluco Com desvantagem Com desvantagem Mas ele tá moralizado aqui Não, ele tem vantagem Não, não é que eu te ganho Tem que acertar Ah... 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 Então ela teria uma vantagem Em cima das vantagens Que ele é normal, é isso? Seu ataque é normal Se eu pegar é um crítico Se tu tiver algum spell ataque também é crítico, tá? Mas ela não... Ela não pode ter spell ataque agora Não? Eu não tenho, né? Tá... Não tava preparada pra isso Mas tu vai bater com o Gushy da Lag, né? Isso Vai ser 1 de 20 mais 7 Massa Pode dar Tem esse aqui direito Vai Bom Vou acordar com o dano com a bengala na canela Pegou É crítico Pegou? Massa Qual arma que tu tá batendo mesmo? É um quarter step, né? É um quarter step Então rola 2 de 8 mais... 2 de 8 mais 4 2 de 8 mais 4 É um daninho? Tá louco 10 dano Dez dano 10 dano Dez dano Acordei num pulo, parece que eu levei aquelas injeção de adrenalina Do que a bengala assim... Xablau O maluco sentiu, cara. Ele tá mal, velho. Pois ele deveria. Raymond, fechou? Eu tô vendo se tem alguma coisa a mais que eu consigo usar como bônus, né? Tô vendo esses Channels de 20 aqui. Channels de 20? É... Ação... Ah, Kulai tá lá falando na ação livre. Tá lá o orelhudo que nos contratou lá. É, né? No próximo nível parece que eu posso castar uns encantamentos que eram pra essa ação e eu não posso castar como bônus. Mas é isso. Fechou o turno. Fechou o turno. Então, são os Goblins. Os Goblins avançam um pouco e vão disparar. Vão disparar 4 no... no Raymond. Tô aqui lembra, né? E 4 na... Ah, tu tá aí? É, eu avisei, né? Tô aqui e vou botar o melhor que você tá pra olhar. Então vai... Raymond vai 3 em ti com desvantagem. 2 normais. Tá, eu vou fazer pelo 3 com desvantagem no Raymond, tá? Tem uns bichinhos que me vem ali, ó. Mas eles tão focados ali na porta mesmo. Raymond, 3 com desvantagem em ti, tá? 1... Não pega. Não pega. Não pega. 3 e o terceiro. Nenhum pegou. Não pegou, tá. Beleza. Então 3 com desvantagem. 2 normal. 1... Deu 15. Não pega. 3 segundo. 14. Não pega. Fechou. Então foram 5, né? 4, 5. Agora vai em ti, Brisa. É... 1 normal. É. Fechei aqui, ó. Olha a ficha do Goblin. Meu Deus, fica viva. 1 normal. Normal, barbeira, gente. Eu tô pegando um marshmallow. Não. Pega. Ah, velho. 7? Uhum. E agora 2 com desvantagem. Mas 2? 7 não pega. Não. E 11 não pega. Não. Boa. Vamos lá. É o Hefesto. O Hefesto não faz nada, mas ele refaz o save to easily. Mas isso ele é... Chora. DC 15. DC 15. É o da esquerda. 20. Não dá. Ah, velho. Então. Então, ele acorda. Mas ele joga o turno dele ou perdeu o turno de brisa? Perdeu o turno dele. Tá. O que rolou pra gente? Brisa é você. Ele acordou. Ele saiu do... Do Road Person. Tá. Tô virando um Dire Wolf. Dire Wolf? Pega. O outro lá, a gente não viu se mexer até agora, hein? Não tá nem no corredor. Não, eles discutiram, né? Ah, eles discutiram. Vai virar um Dire Wolf. No meio dessa porta atrás de a gente abrir ele. Tem um Dire Wolf. O Dire Wolf. Tá, deixa eu pegar daqui um Dire Wolf então. É, é uma possibilidade de abrir não. Ele tem vantagem em ataque... Quando tem um aliado em 5 Fits. Hummm. Deixa eu jogar um Dire Wolf aí. Deixa eu jogar um Dire Wolf pra cá. Preciso mexer aqui na ficha pra poder fazer a paredinha. Habilitar ele pra teater agora. Tá. Tem um Dire Wolf. Pode ser colocado pela Juliana. Dave. E agora preciso botar a imagem e cuidar. Desculpa, gente. É só porque tem os processos da meta. O que que os Goblins estavam atacando com desvantagem ali, hein? Os obstáculos? Foi cover, né? Nada. Não. Essa parede assim, quando tu ataca de canta, é da um cover. Hehehe. Só eu tirar ajuda aqui. Uh, não tô chegando. Um, não tô chegando. Um, eu te detentei, eu acho. Não, eu te joguei pra... Que bonitinho, tu botou. Um do bicho. Eu tô sem visão só. Tá vendo agora? Hummm, não. Deu? Deu? Deu, peraí então. E agora? Julio? Deu. Deu. Não, tá vendo? Deu. Peraí. Vamos botar de volta ali no cantinho. Não, não, peraí, 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 peraí. Ae, deu. Foi, né? Foi. Tá, eu vou ter que empurrar o Zeva pra trás. Ou pra escadas. É, pode ser pra baixo. Isso aí. Pode ser. Pronto. Daí o Wolf tá ali. Faremos o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Tá. E aí, Breezer, qual vai ser? Byte. Destrói ele, destrói ele. Byte tem desvantagem. É isso? Isso, isso. Porque tem uma galerinha ali ao meu redor. Ah, ah, ah. Cagade, velho. Quanto deu? Onze. Puta, onze? Não. Pega, não pega. Porra, onze não pega. Não pega. Capazinha, velho. Capazinha, não tem. Tá, nossa. Cê tomou uma vaca solada. Cê tomou uma vaca solada. E a inspiraçãozinha dela. A gente tem inspiração, se tiver. Pode fazer. Mas ela já fez com vantagem. Ah, é verdade. Não tem porque fazer. É... Eu posso, sei lá, tentar derrubar ele. Sem boost de ataque? Vê se da Golf tem boost de ataque ou não. O negócio fechou aqui. Não, é um só. Não tem, não tem. É o Byte. Pode ser. Mas ele derruba no ataque. Se acerta ele derrubou. Ah, é isso que eu li. Tá, então deixa pra lá. Então, não acertei, não acertei. Mas é isso. Brisa tá lá. Como sempre, brisando. Brisando. Sempre brisando. Deixa eu botar aqui a tua vida pra poder andar pra lá. Pronto. Beleza. Dominique, é você. Chegou o lobo. Que aí, senhor Dominique, o que você faz? É isso. É isso. Pois é, é muito alta a sala. Não. Tem uns 3 metros. 3 metros. Então o bicho mais do menos está raspando assim. É, uhum. Que bonitinho. Esse é a charlade? Não é possível, cara. Acho que ele tem que tomar uma porrada dele. Mas acho que eu vou riscar. Acho que vale a pena. Pedro, é o seguinte. Eu sou Dampir. E Dampir tem Spider Climb, né? Eu posso andar pela parede pro vampiro assim. Verdade, cara. Brisa assim e saindo. Uhum. Então eu vou subir pela parede e vou ficar aqui em cima da brisa. Uh, tá. E velho, eu vou dar um cone aqui e vai pegar todo o boom. Caralho, tá aí. Eu consigo, velho. Nice. Eu vou dar um Rhymes. Binding Eyes. Eu vou dar um Rhymes. Binding Eyes. Com o terceiro nível. Eles fazem Constitution Save. Constitution? Não, pera, desculpa. Estava com a história errada. Eles fazem... Eu consigo eu mesma trocar. Você pega na brisa também? Uhum. Então, eu tava pensando. Se eu subir na parede e der de cima pra baixo, assim, eu conseguir evitar de pegar na brisa? Consegue, né? Consegue. Ah, massa. Massa. Tô em cima dela, né? Estão sendo a partir dela. Ah, eles fazem... Save de quê? Constitution? De Constitution, né? Tá, eu vou fazer pros oito goblins. É... Cara... Né? Vai machucar. Uhum. Usamos de dano. Eles vão rodar na normal. É... Constitution. Vou rodar oito. Da esquerda pra direita. É quinze. Vou rodar de vizinha até. Um dois, um três, um dois. Um goblins. Dois 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 goblins. Quero, pera. Que que a gente tem que agora, hein? Cinco goblins. Menos de quinze. Se não pode ficar quinze. Nenhum passou até agora. Oito goblins. Nenhum passou. Caralho. Dois goblins tomaram. Dois goblins tomaram. Dois goblins. Agora é o Etin. Dois goblins. Cara... Eu não sei se ele vai passar também. É Constitution. Ah, Constitution é melhorzinho. Constitution é melhorzinho. Constitution é ideal, deve ser, né? Vamos lá. Uuuuh. Nossa senhora! Falhou? Falhou? Falhou. Miserravelmente. É dezenove em todo mundo. Geral tomou dezenove. Opa. Tô sumindo. Limpou. Nossa senhora. E ele tá... Na capa, véi. Let's fucking go. É isso aí, cara. Caralho, Dominique. Ele saiu correndo pela parede, assim. Ele abriu o livro. Saiu aquela cabeça de dragão, assim. De dragon. Fez uma... Um corretude. Isso aí. E... É isso. Eu posso. Beleza. É o bock. Eu posso me mexer ainda, né? Pode, né? Então eu vou... Pela parede mesmo. Só andando um espacinho pra trás. Pra sair da mente dele. Boa. Você só vê o Etin retornando pro corredor. O outro botão. Aí ele só vê o corredor e para. É isso que ele faz. Qual? É você. O outro Etin. O outro bicho. É que tu não consegue ver aí em cima. Gui. O que que você faz? É você. É com quem? Eu? Desculpa. Eu tava viajando. Não vi. Tá. Desculpa. Eu vou botar mais um ataque, né? Vamos lá. Pode shortbow. Hum. Quanto? Dez. Pois é. Dez não pega. Ah, ele tá com o efeito do coisa, mas acho que ele tá com o speed zerado. Já tá. Tá. Ele tava com desvantagem também, né? É, mas ele não atacou antes. Não, não. Só pra lembrar. É... Dez não pega. Não posso atacar de novo, mas eu ainda posso trancar a porta. Não entendo o que eu posso fazer. Não tá. É isso aí? É. Merda cara. Podia ser esse tumo, cara. Ah, é isso aí. Podia ser esse tumo, cara. Dei um raio onde aí. Vem onde? É você. Raimundo. 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 É muito massa. Você mata esse bicho. Raimundo. E mim. Eu vou dar um... Acho que um guiding bolt de novo. Eu tenho que difumar um... Oh, cara. Foi isso aqui que eu apertei. Não é pra valer. Eu podia ter dito que sim, né? Que pena, né? É. Vê se não gastou o teu spell slot. É, vê se não gastou o spell slot. É... Não. Ele era pra gastar automático? Não sei. Não, às vezes sim, às vezes não. Não sei muito bem como é que configurou essa ficha. Fica milícia pelo ataque. 3D10 necrote. Que caralho. Pode matar. É. É melhor do que o outro que eu tava pensando em usar. Quer contar esse aí ou eu jogo de novo? Não, tá bom. Você gostou. É. Eu ia acabar usando esse. É esse aí então. Ah, Inflict Undes. Inflict Undes é bom. É... Pau. É 3D10 nível 1 já. Pô, se tu clicar ali no Inflict Undes no chat, ia dar aula da noite. É, eu vou botar essa noite. 3D10 no primeiro nível. Caralho. Caralho, 18, né? Pois não é forte. Porra forte, velho. Nice, 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 nice. Eu tenho esperança, eu tenho esperança. É que... Como é que tu mata? Yes! Torra! Finalmente. Testo Xena Amazônica. Ele vai. Enfim. Ah, eu só dou um agarrado no... É toque, né? Negócio necrótico. É toque. Eu me inspiro pelo dragão doido que o Dominique revela pra gente o verdadeiro. O 110% dele. Eu me empolgo ali nas trevas e puxo parte dos ossos que tava dele ali embaixo e fico nele e bota a magia necrótica do... Claro, tudo em nome de Deus, né? A criatura nela, ela é consumida pelo beliscão dos Mamiro... Ela fica levantada assim. E se desfaz, o que ela se desfaz, sai de dentro dela uma das almas imortais. Cai um item lendário que a gente vê depois. Depois, só? É, sim. Depois do combate, né? O combate precisa acabar. A gente podia usar, né? E eu falo em gigante pro outro lado. É, pode ser, vocês podem usar. Fala, fala em gigante, fala. És o próximo! Eu dou um rar só pra reforçar. Rar. 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 Um. Vocês têm... de dropar armadura. Pois é, a gente só chega um nessa porra de dados aí. Mais um anima. É isso, é isso que vocês fazem. Vocês trocam armadura. Deixa eu pegar aqui pra ver qual o dado que vai rodar. Pera aí. Taca, 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 taca. Ai, vai. Pera essa porra. Metei que puxei no Amazon... Se fode aí. Puxa, é no MVP do AK. Foi demais. Né, tipo, apenas assim... Legendary. Puxei à Rolê Discord eu não consigo abrir de novo. Que rolê? O coisa e todo. Não sei. Onde é que abre não, tá? Clica no aqui embaixo. Não, não tá aqui. Ah, que eu acho que deu o pin. Desse do pin. Tu deu o pin? Clica fora. Tudo bem, tudo bem. Pode resolver. Se fosse fácil e rápido. Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rola um doito. Um. Caralho. Você dropa uma armadura da invulnerabilidade. O nome parece bom. Você tem resistência a dano não mágico enquanto estiver vestindo a armadura. Caralho. De maneira adicional, você pode usar uma ação para se fazer imune a dano não mágico por dez minutos. Ou até você, ou até você não estiver usando a armadura. Uma vez que isso foi utilizada, ela não pode ser usada até o próximo, o próximo nascer do sol. E não pode estar usando a armadura? Não, é... Por dez minutos ou até você parar de vestir essa armadura. Só que ela só funciona em plate armor. Ah, caralho, velho. Eu tentei comprar, mas era cara. A gente tem que conseguir uma plate, tipo, eu vou correr muito. Eu queria investir por isso. Mas dá pra passar no meio dessa galera aí tocando foda-se. Dava, dava. Porra. Cara, dez minutos, velho. Dá pra fazer o fight inteiro e vou negar, velho. Falou, dá pra fazer dez fight. Aham. Caralho, velho. O negócio é fazer o que a gente falou. Guardar um monte, chega lá, muda tudo e sai correndo. Caralho. É isso aí, ele droppou uma armor of invulnerability. Caralho. Caralho. E agora o que a gente faz? Deixa eu só botar aqui P porque tem só um uso, né? Armor of invulnerability. Invulnerability. Ele droppou, né? Ele droppou, né? Droppou, droppou, né? É isso. Caralho, velho. Caralho, velho. É... Raymond. É você, fechou? Pode andar aí, né? Eu... Que que eu fiz? Eu matei ele... Posso andar? Eu vou pra cima do bicho aqui. Ih, ficou... Deu um xingão nele ali e foi pra cima. Ficou, ficou macho. Ficou macho. Fechou. É... Fechou. São os goblins. Eles fazem alguma coisa que vocês não sabem. Brisa, é você. Os goblins estão fazendo. Ou... Ah, tu subiu ali, é? Uhum. Ah, eu ocupo teu espaço, né? Se eu ficar aqui. Eu posso ficar perto, cara, se quiser. Não, mas ela pode atacar um quadrado de... Posso? É? Pode. Eu tenho que ficar mais na frente, cara, que a minha C é boa, velho. Escudinho, armadura ali é bom pra evitar os copos. Pois é. Então vai ser bite. Bite, 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 bite. Bite, bite, bite. Dá ali um megabyte já. Um megabyte é um bite. Um bite é um bite. Gente... Ah, o negócio tá diminuído aqui, foi mal. Pronto. O 18 pega. Pode rodar o dano. Uhum. Nice. Uhum. Uhum. E ele faz um save de 13 de força. Isso. Senão ele vai cair. E eu dou 10 de dano, caralho. Vou, vou, vou. Bate forte, velho. Bate forte, velho. Ele tá caído no chão ainda. Nice. Derrubado. Nossa, mãe do céu. Esteja derrubado. Esteja. Ah, ele deu boa demais, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá caído no chão. É... É isso. É isso? Dominique, é você. É. Eu vou andando pra parede do teu cantinho aqui. Parece... Desistir? Ele? Não. Ele demonstrou? Não. Pô, ia dar um bait fudido. Seria baita esse. Pisa nele, se ele desistisse. Eu ia dar um golpesaço. Gente, você ia resetar essa iniciativa. Qualquer assim. Foda-se. Que bicho. Que bicho. Sim, tá. Eu vou dar ali um... Toll of the dash, né? Toll. Pode descer 15 e descer. Toll não é toque. Toll of the dash? Hum... É, acho que não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mas não. Acho que eu acho que eu vejo aqui. Toll of the dash. Toll of the dash. É... Não. É 70 defeitos, pô. É isso aí? Tá bom. É o... É o... É o... É o wisdom, né? É o wisdom, né? Nossa. Falhou. Isso aí. Isso aí. Nice. Tá mal, véi. Gente, tá vendo a barrinha dele? Não. Deu. Não, ainda não. Dominique, fechou? Não. É ele. Cara, ele não pensa duas vezes. Ele vai bater uma vez com o ex dele. No... Nosso amigo Raimundo. Dezoito pega? Porra, é dezoito a meia ser. Então pega. Três de dano. Tá roubado, cara. E a Morningstar. Ele tá caído, né? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Ah, ele tá caído, é? Ah, é! Ele tá caído? Mas ele só levanta. Ele vai gastar pra levantar. Ah. E vinte e quatro pra treze de dano. Tá. Como é que é? Tu falou que eu posso botar um menos... Na vida aqui? Eu boto um menos três e ele já calcula? Isso. Bota menos vinte e seis e ele já calcula. Ele dá enter daí. Ah, legal. Pô, isso aí facilita a vida aí. É o que eu digo, né? Ele vai ficar... Para mim aí. Tá utilizando uma frente e Brisa pode ir, tá? Ué, é você. Caralho, velho. Eu vou... Aí sneak attack. Beleza. Podia ter montado, né, porra. Isso é massa, parado. Ganha vantagem de atacar montado, assim? Até que ganha, mas... Eu tenho uma vantagem de atacar montado, assim. Eu tenho que ter uns talento a mais. Pô, tô mal, cara. Tô mal. Nove. Nove não pega. De repente comecei a rolar mal. É isso aí? É isso. Deixa eu ver aí. Eu vou na real. Eu lembro que era um onze. Oito, nove, dez, onze. Mais outro cara. Eu tava aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E posso dar mais um com... Pode fazer dash. Posso, né? Um dos action dash, né? Não, na real aqui eu ainda acerto ele. Onde eu tava. Tá bom. Com... É, deixa aí. Porque depois o cara tentar abrir aquela porta aí. Ah, tá. Beleza. Raymond Nonut. Oi, Joe. Ele tá fudidão? Ele tá fudidão? Não, ainda não. Não apareceu a vida dele. Quando chegar na metade é o monstro. Tá. Pô, vou ter que me curar então, né? Hum... Aí... Hum... Aí eu me pergunto. Hum... Não sei. Nada. Pode ser que... Mas é, o meu negócio diz a regra de se eu curar... Se eu usar a magia num aliado. Eu conto com um aliado? Não, não. Não é um aliado. Que se curar e bater. Que falta de amor próprio. Né? Então você não é um aliado. Ah, tá. Eu posso fazer isso aqui. Ah, tá bom então. Eu vou... Com uma ação. Eu vou usar... Palavra da radiação. World of Radiance. Ok. É nível 5 é 2d6. Então... Da radiação. É 5 feet de mim? Então... Pal. Ok. Beleza. É... Não rolou dano. Não consigo rolar dano. Então vou ter que ser na mão. Ah, tem que fazer um teste de constituição. Ou ele toma 1d6, né? Toma... 2d6 por ser nível 5. 2d6. Tá. É constituição? É. 18. Passou. Ah, vai se fuder. Aí é isso? Não acontece nada. Esse bicho vai matar a gente, tá ligado? Tomado. É, pois é, velho. Ladrão de Fregn. O outro foi lá, desceu a vida. Tá, e como bônus eu vou usar Healing World aqui. No nível alto. É... Criatura da minha escolha. Ganha 1d4 mais spellcasting. Vou usar esse aqui. Nível... 2. 2. Rolou muito mal. 8 de 1. Porra, é... Caralho, só rola 1 nessa porra de dar de cura, velho. Tá de cura. Abaixo mesmo, velho. Caralho, velho. Deixa eu descer esse aqui. Raimundo vai ficar paradinho ali, imagina que sim, né? Deärego. Pecurei mais oito. Se eu botar mais oito aí também faz a mesma coisa? Faz, né? Eu... Ah, eu usei bônus action, né? Eu acho que o meu negócio de... Cadê? 하... Em Servais é... Tem uma bônus action por todo, né? Tem uma bônus action por todo, né? Tenho uma bônus action. A hipótese. Sim. É. Eu... tem flunk, né? Tem. Eu consigo passar por ele, pra trás dele? Não. Então eu fico aí e choro. Ok. Os goblins movimentam, Brisa é você. Bite. Bite. Pega. 21, pega. Pega bem pegado. Deu 11 e ele caiu de novo. Teste primeiro. Não, ele caiu, ele caiu, confia. É teste de força, né? Isso. Ah, agora ele tá esperando. Eu dei Jinx. E... É isso aí, Brisa, fechou? É isso, fechei. Dominique, é você. É, eu vou tentar aquele hold person de novo, se for. Putz, cara. Só tem uns lotzinhos, só. Será que vai? É. É que aí a cueca bate pra cara com esse negócio. Uh! Não sei se tem negócio pra bater bem. Será que eu gasto mais um slot? É o último slot do meu 2. Acho que posso recuperar esse slot depois também. Com uma... Ah, depois daqui, já sabe, né? Tu não vai... Jogar Jenga numa sala e... Fogueirinha. Frutinha. A mesa vai ser uma série de long rest. Sim, velho. Um combate long rest. Um combate long rest. Um combate long rest. Dexport nisso que não dá, velho. Foda. É, pelo menos até vocês terem recurso, né? Pra poder empurrar. Cara, eu vou... É. Porque, tipo assim... O road person parece um humanoide. E a chance de comprar um total gigante desse, que é perfeitamente... É baixo. Então eu vou dar. Não. Ou eu faço, né? Eu faço wisdom. Isso. Quinze, né? Uhum. Vou dar. Sete, valeu. Ae, boa. Valeu? Let's go. Valeu. Ele age antes, né? Ele age agora e seguida, é verdade. Tu vai andar ou não? É, não. Ele age antes. Ele age antes. Ele age antes, né? Ele age logo em seguida, né? Ele já pode estourar o... O road agora. É, vou fazer wisdom, save and throw. Ah, caralho. Ele vai perder o turn igual. É. Ele já perdeu tudo. Ah, tá. Três. Ótimo. Maravilha. Boa, é você. Agora é só deslossar. Ele tá com vantagem. Não, ele tá paralisado por causa do road person. Cuidado. Vai lá, é só... É vantagem, vai lá. Vou dar um shift. Tá uma paria com uma sinergiazinha legal, né? Uhum. Ah, sim. E roda um só. É, roda outro. Mas já deu 12. 12 pega. Tá, nice. Tá, agora o dano. São 8d6 mais 4. Não tem um botãozinho que eu aperto e ele vai repetir? Shift pra cima. Shift pra cima. Shift pra cima. E aí. R bar R, 8d6 mais 4. E 2. 27. Ok. Tá ajudando. Ah, é 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3. Beleza, passou da metade da vida dele. Nice. Ok. Mano, tá no... Tá no... Porraço. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí? Uhum. Raymond, é você. Tá. E da Link? A gente bater, né? Vale mais bater do que... Spell Attack. Spell Attack também funciona, tá? Ahn... Então é Spell Attack que eu vou fazer, Marquinhos. Guiding Boater. Caralho. Ah, não. Tem aquele de toque, né? Que é mais forte ainda. O... Inflict Wounds. Mas Inflict Wounds não é... Ah, é? É Ataque? É Ataque? É Ataque pro ser Ataque. É o melee Ataque. Então, isso aí. Critô. Melee, Spell Attack. É Crit garantido? Não, se tu acertar, é Crit. Ah, tá. Ataque com vantagem ainda. É, eu vou soltar... Nível 2 aqui. Pra garantir isso. Essa aqui é... 6 D12, é isso? É quantos D10? Vai ser... O Incast Spell Isens Level 2. Errar. Aumenta em 1 D10. Vai 4 D10 aí. E aí? 8 D10 de dano. 8 D10 de dano. 8 D10 de dano. 8 D10. 8 D10. 8 D10. 8 D10. 8 D10 de dano. 8 D10. 8 D10. 8 D10. Olha os d10s... Ahaaa! Não, olha isso, velho! Meu Deus, cara! Roda bem pra caralho. 10 D10. Eu vi um monte vermelho e achei que a gente... Não, pode não. Cara, como é que tu morra? Estroçou ele não. Vou comer pra ver. Eu pego nas pernas dele e começo a queimar ele com coisas negras, vou rezando e vou torrando ele. Cara, ele vai sendo consumido, desaparece e o combate acaba. Nesse momento, vocês escutam novamente as risadas que ecoam dos corredores. Algo parece não estar certo na masmorra, como se algo observasse vocês. Mas isso é o nosso próximo episódio de Almas Imortais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Eu já vou botar na tela. Espero até porque a gente já está meio tarde. Mas se você está assistindo isso aqui na Twitch, quarta-feira a gente tem em Espiral. Se você está no YouTube, a gente sempre lança os episódios por aqui. E vocês podem acompanhar ao vivo nas segundas-feiras, Almas Imortais, nosso mesmo de D&D, que interedição, esse combate onde basicamente eles entram numa sala, descem o cacete e dormem depois. Sobrevivemos. 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 Estamos juntos e até a próxima. Enquei. 3 1 1 2 2 4 Legenda Adriana Zanotto